A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência Nessa época, após a Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia Esse movimento tinha intenção de dar força e representatividade à comunidade científica Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros trocas de experiências e conhecimentos se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento muitas delas fundadas no seio da entidade Seus holofotes estão voltados a cinco pontos principais Colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil Lutar pela qualidade e universalidade da educação Defender os interesses dos cientistas Promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência Lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência Propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país Propondo e apoiando leis como o Código Florestal A lei da biodiversidade, o marco legal da CTI Angariando recursos para ciências com manifestações do congresso nas ruas E também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país Boa tarde a todas e todos Hoje estamos aqui na 73ª reunião anual da SBPC Apresentando via online o painel A importância da divulgação e popularização da ciência nos dias atuais Esta atividade está sendo promovida pelo Clube Brasileiro de Purinas Este painel quer tratar sobre a importância da divulgação e popularização da ciência na contemporaneidade Serão apresentados quatro miniconferências Trazendo relatos de experiências bem-sucedidas Que serão compartilhadas com o público E que poderão ser utilizadas em diferentes contextos Cada miniconferência terá um tempo médio de 15 minutos Após, teremos uma hora aproximadamente de espaço para discussão e interação com a audiência A miniconferência 1 terá como palestrante a professora Eleonora Kurtembar Da Universidade Federal do Rio de Janeiro E atual presidente do Espaço Ciência Viva Um dos museus pioneiros da divulgação científica do Brasil A professora Eleonora tem experiência na área de bioquímica Com ênfase em química de macromoléculas Atuando principalmente em temas como defensinas de plantas Cardiopatias autoimunes e controles da expressão gênica E também trabalha na divulgação científica O título da miniconferência da professora Eleonora é Desafios da divulgação científica em espaços de ensino não formal e sábados da ciência Uma proposta de aproximação do cientista com a sociedade A miniconferência 2 trará como palestrante a professora Luciane Fragel Madeira Da Universidade Federal Fluminense do Departamento de Neurobiologia A professora Luciane tem experiência na área de biologia celular Com ênfase em neurobiologia e sinalização celular Atua também em divulgação e popularização científica Bem como na formação continuada e sensibilização para a inclusão educacional A pesquisadora e fundadora e diretora do programa de extensão Ciências Subtendas da Universidade Federal Fluminense O título da miniconferência da professora Luciane é A itinerância dos centros de ciência como estratégias da interiorização do conhecimento científico A miniconferência 3 trará como palestrante a professora Ângela Terezinha de Souza Weiss Do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul A professora Ângela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências Na área de ciências biológicas É membro titular da Academia Mundial de Ciências The World Academy of Science Atua na área de bioquímica e neurociências Com ênfase em neuroproteção e doenças neurometabólicas hereditárias Recentemente foi agraciada com o prêmio Cientista do ano de 2020, área neurociência Pelo Instituto Norte-Americano International Achievement Center E há mais de cinco anos desenvolve um projeto de difusão da ciência Enfocando a neurociência e a interdisciplinaridade Para crianças de escolas públicas de Porto Alegre Sempre com o objetivo de incentivar o gosto pelo estudo, ciência e saúde O título da miniconferência da professora Ângela é A pós-graduação vai à escola A quarta miniconferência terá como palestrante O pós-doutorando da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre E professor colaborador da UFSM, GCE Martins Gutierrez O GCE atua na área de educação física e ciências biológicas E tem pesquisado os processos neurobiológicos da memória e aprendizado Em doenças neurodegenerativas, na bioquímica do esforço E na atividade física e saúde Tem trabalhado também em projeto de divulgação científica em rede Do programa de pós-graduação e educação em ciências Das universidades federais URGS, UFSM, FURG e Unipampa O título da miniconferência do professor GCE é Popularização da Neurociência e a Educação Construção Transdisciplinar de Módulos como Recursos Pedagógicos Um bom evento a todas e todos E por favor façam as suas perguntas e comentários no chat Para respondermos no final das apresentações Boa tarde a todos e a todas A mim é um prazer estar aqui hoje Falando de uma coisa, de um assunto que é tão importante Para mim, faz parte de toda a minha vida científica Que é a popularização científica no Brasil Eu agradeço imenso a SBPC Que tem como presidente atual um dos fundadores Do Espaço Ciência Viva, de onde eu vou falar Ao professor Ildeu Moreira Ao Clube de Purinas Na pessoa da professora Ana Batastini E da vice-presidente, a Maria Rosa Chistolina Que nos convidou para esse encontro Então, agradeço muito, principalmente aos meus parceiros De divulgação científica e de sinalização por inérgica Que são os professores Robson Coutinho Silva No qual eu também estou falando por ele aqui Ele seria uma segunda pessoa falando sobre o Espaço Ciência Viva E é o Pedro Persequini Que foi durante muito tempo presidente do Espaço Ciência Viva Então, o Espaço Ciência Viva é o primeiro museu interativo De ciências do Brasil Eu vou contar um pouco da história dele Mas, então, atualmente eu sou presidente do Espaço Ciência Viva Já faço parte da diretoria já há algum tempo E sou também, então, graças ao Espaço Ciência Viva E graças à Universidade Federal de Rio de Janeiro E ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho Aonde eu sou professora Eu tenho o prazer de estar desde há cerca de 20 anos Fazendo um projeto Realizando um projeto no Espaço Ciência Viva Chamado Sábados da Ciência Que é uma estratégia, uma proposta De diminuir a distância entre os cientistas e a sociedade Que eu acho que é um papel importante Que os espaços e os museus de ciências podem fazer Na verdade, como eu disse, o Espaço Ciência Viva surgiu nos anos 80 Aqui a gente consegue ver uma das primeiras atividades E já os fundadores, né? No qual a gente tem o professor Ildeu Moreira, como eu disse O professor Maurício Bazan Pedro Persequini e Solange Silveira Pesquisadores da UFRJ, da PUC E uma professora já Que trabalhava em formação de professores Fazendo, então, eventos na rua Tentando atingir toda a população, né? Ou a ciência para as pessoas, né? Tanto o menino de rua Quanto aquele mais privilegiado na escola Ou que simplesmente está em busca, né? Da criatividade, em busca do conhecimento Livre e espontâneo Então, a gente fez muitas atividades em praça pública Eu, então, conto de que me confunda Porque nessa época eu era estudante de pós-graduação A gente tinha um grupo de teatro Do Amiradá e do Tá Na Rua com a gente E ocupamos, então, vários espaços E algumas comunidades em torno do Rio de Janeiro Em torno da Tijuca Que é onde, mais tarde, a gente vai, então Fundar, né? O nosso espaço físico Depois de andar muito na rua E lembrando que na SBPC De 1995 A gente já estava em Minas Gerais Em Belo Horizonte Na Praça do Papa Com uma noite do céu Que foi espetacular Então, como eu disse Em 1986 A gente ganhou um terreno Uma concessão de um terreno do Estado No Rio de Janeiro Que já estão esses dois personagens Que me acompanham Tanto na ciência Da sinalização por inérgica e muscarina Que é o professor Robson E o Pedro Persequini Já no Espaço Ciência Viva Que foi, então, inaugurado na Tijuca Na Zona Norte Do Rio de Janeiro Com essa ideia De ser independente E colaborativo Então, a gente já Desde aquela época De praça pública E agora Lá no Galpão Na Tijuca A gente tem uma série De professores Que começaram E alunos, né? E professores Tanto do ensino fundamental Como da universidade De profissionais liberais Que já começaram Naquela época A gente continua Alguns até hoje Vou chamar um pouco De atenção nisso Então, o espaço Foi renovado em 2006 Pela Fundação Vita E no FNEP E foi quando, então É a história que eu vou contar Ela começa mais ou menos No ano 2000 Com esses Sábados da Ciência Aqui está um panorama geral Do que a gente tem lá No espaço em seu vivo Uma sala para palestras E seminários Um jardim Com vários biomas Um laboratório Bastante interessante Aberto para os professores Que queiram fazer Algum experimento Então, a gente fala muito Da experimentação Daquela vontade Do prazer Então, o prazer em mexer Em pensar Em se emocionar E também No social No que o museu Pode se trazer Entre a conversa Com o pesquisador Entre a conversa Com a sua família Entre a conversa Com os seus amigos Entre a conversa Com os seus alunos E a gente tem o prazer De ter lá no museu Um microscópio eletrônico De varredura Que talvez seja O único museu Que tem esse equipamento No qual a gente consegue Hoje em dia Fazer um bocado De atividade com ele Numa sessão Com o Senabil Da UFRJ Então, desde então O que ele tem De muita peculiaridade É isso Ele começa Já pensando Na experimentação No prazer Da experimentação Na descoberta Da ciência No método científico De que a ciência É para todos E para todo tipo De ciência É sempre envolvido Com a história Da ciência Da filosofia Da ciência E ele, então É uma associação Sem os fins lucrativos Não está associada Nenhuma Diretamente Não está dentro De uma grande instituição Como outros museus De ciência É uma peculiaridade Não é uma vantagem Nem uma desvantagem Depois a gente Um dia pode conversar Sobre isso Ele foi reconhecido Como utilidade pública E como bem material Da cidade do Rio de Janeiro Então, para que servem Os museus de ciências E os centros de ciências Para muitas coisas Principalmente, né Nesse país Em qual a educação científica Educação como tal Ainda Tem Não alcança Igualmente A todos, né Ele é importante Mostrar que o processo Científico é lento É agradável É interessante Mas principalmente Servir como local De interação Entre O cientista Entre aqueles Que fazem ciência E a sociedade Ele, na verdade É um lugar Transformador E revelador Para os cientistas E assim foi Para mim Durante essa minha vida Então, hoje Eu vou falar Particularmente Dessa estratégia No qual a gente Leva muitos Cientistas Para o espaço Ciencia Viva Que se chama Sábados da Ciência Então, eles acontecem Mensalmente No último sábado Do mês Por uma demanda Que pode ser pública A partir de datas Comemorativas Interesses De alguns Parceiros Científicos De projetos Então, forma Uma rede Colaborativa De trabalho Bastante grande Seja nós Convidando Ou também Por atividade De extensão Da universidade Então, ele está ligado A várias instituições De ensino superior Como a UFRJ O UFRJ A UERJ Que fazem O trabalho De extensão Lá no espaço Ciencia Viva Então, ele tem Como principal Objetivo Conectar Os cientistas E a sociedade Os estudantes De todos os níveis Então, a sociedade Em geral Tentando ser O mais transdisciplinar Possível E às vezes Um pouco mais Ele é de livre acesso E eu chamo Que é uma grande festa Então, é isso que eu vou tentar Mostrar para vocês Na verdade A principal Pessoa Do espaço Ciencia Viva Em todas as atividades Mas nesse Sábado São os mediadores Que na verdade São todos Todos os alunos Todos os professores Vem um grande Mediador Que vão conversar Com os visitantes E mostrando Que a curiosidade E a ciência São importantes Para que a gente Possa Falar Abrir ela Para todos E para o público Nós somos Então, os mediadores São aqueles Apaixonados Por ciência e tecnologia Amantes da arte Querem tirar O Day of Fake News Que hoje está Polemizada E muito 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 mostrada Mostrando fatos Bobagens Fatos errados Erróneos Da ciência E eles então São vários estudantes É que é uma ótima Estudante Até de ensino médio Que já está com a gente Há mais de quatro anos A Larissa Que tem um interesse Enorme Por todas as áreas Da ciência Ele começou Em 2000 No ano 2000 É por isso que eu digo Que é mais ou menos A minha volta Principal Na diretoria Do espaço Ciencia Viva Com eventos Sobre música E como ser Amigos do seu coração Então aqui a gente Teve uma participação Enorme Foram seis sábados Da ciência Sobre vários aspectos Físicos e biológicos Da música Também Da natureza Com o professor Marcos Parina Que ainda é nosso Socio-afetivo Tocando e discutindo A física da música Aqui o evento De como ser Amigo do seu coração Com a professora Massaco E Ana Ventura Que também é uma Grande amiga Da sinalização Hoje a professora Massaco Então ela trabalha Muito tempo No CCERJ E como vocês Podem ver Aqui tem um coraçãozinho Batendo E mostrando Como é que é o funcionamento Do coração A partir de De moléculas De substâncias Que passam Com que ele se contraia Se relaxe Então a gente tem Vários eventos Com uma participação Imensa De pessoas Que na época Eram estudantes De graduação Como a Tatiana Mostrando Com jogo A estrutura De proteínas A importância Da estrutura Com função A professora Marta Sores Uma bioquímica Mostrando a contração Do músculo A professora Débora Fogel Palestrando Num evento Chamado Do DNA A proteínas Insetos De companhia Com uma série De pessoas Do Museu Nacional Da Fiocruz Da UFRJ Da URF E da UERJ Por aí vai afora Mais recentemente Vou contar um pouco Dos eventos Mais recentes E como é que a gente Evoluiu Durante a pandemia Desse evento Tão Tão afetivo Tão aglomerado Tão amoroso Então aqui a gente Em novembro De 2016 Fizemos um evento Chamado Ataque, defesa E equilíbrio Uma viagem No sistema imune Que falou Muito dos Inflamossomas Da participação Do receptor Pulinérgico A gente tem aqui Então o professor Robson Com seus alunos Então os professores Trazem O seu grupo De pesquisa Para mostrar A sua pesquisa Além Obviamente De alguns Conceitos Mais Corriqueiros E necessários Que os museus De ciências De uma forma Geral Trabalham Então aqui Eles estão fazendo Um sketch Sobre a Pagocitose Professor Pedro Oliveira Falando sobre O sistema imune Dos insetos Fizemos bastante Eventos Sobre genética Sobre DNA Aqui temos O grupo Que hoje Da Osiris Que está famoso Que desenvolveu O teste rápido Da saliva Da COVID Nessa semana Então Junto com a professora Mônica Monteiro Então é uma festa De muitos cientistas De várias áreas E que trocam Entre si Também o seu trabalho Então lá a gente Também conhece E consegue conversar De uma forma Menos formal Com os cientistas Das outras áreas É realmente Muito interessante E o que a gente Sempre tenta fazer Como vocês podem ver Nesse quadrinho Da genética É fazer um olhar De várias Facetas da ciência Um olhar macro Celular Molecular Um olhar histórico Uma integração Com as outras áreas Super importante Da matemática Da cultura Do dia a dia E um pouco Da aplicação deles Então é uma Série de atividades No qual tem sempre Um coordenador Com os seus mediadores Com os seus estudantes Com os estudantes Do Espaço Ciência Viva Então há uma série De treinamentos Para que ele Consiga falar Com diversos públicos Porque lá a gente Atende É uma visitação Espontânea A todo o público Logística grande Com alguns equipamentos Especiais Como microscópios Computadores Dependendo do evento Toda uma Toda uma Estratégia de divulgação E de avaliação Desse evento Então a gente Precisa avaliar O que o público gosta O que ele gostou Quanto tempo ele fica Então Eu trouxe para vocês Um exemplo dos Sábados da Ciência De 2018 Mostrando então Um pouco Essa diversidade O que para nós É muito caro O aspecto Da ciência Da arte Para mostrar Que a ciência Tem bastante arte Também Na desigualdade Que ela atinja A tudo e a todos Esse era um evento Da Semana Nacional De Ciência Tecnologia Da SBPC Jogos Meio ambiente Matemática Universo Então todos os eventos Eles têm também Uma palestra Com pesquisador Da área Uma pesquisadora social Por exemplo Aqui muito importante Então em torno De 20 A 25 Oficinas novas São feitas De forma que sejam Interativas E interessantes Para o público O público em geral É em torno De 300 pessoas Acontece no último Sábado do mês À tarde E a gente tem então Essa série de colaboradores Que são Desde pesquisadores De ponta Com seu grupo De pesquisa Seus alunos De graduação Seus alunos De pós-graduação Alunos do ensino médio Então no total Em 2018 A gente atendeu 4 mil pessoas Por falar em cientista A gente fez dois eventos Que foram muito procurados E muito interessantes Um em 2014 No qual a gente Homenageou Cientistas brasileiros Desde professora da dança Matemático Astrônomo Endocrinologistas Químicos De diversas áreas Então aqui a gente tem O professor Ângelo Cunha Que faleceu Logo depois do evento E no ano de 2019 A gente fez um evento Especial Para as mulheres Da ciência E aquela palestra Há algum tempo A gente tornou Como que ela Fosse uma conversa Frente a frente Com cientista Em vez de ter um só palestrante A gente tinha Vários palestrantes No qual o público Podia sentar E conversar à vontade Sobre o que ela falava E aqui está Uma representante Fantástica Da UF Também Do clube Purinas A Karen Calaza Falando sobre A importância Do viés Do racismo E da discriminação Na ciência Esses eventos Eles também Servem Como estímulo De uma formação De uma avaliação Formativa Para os alunos De graduação Então aqui tem Uma turma De bioquímica 2 Que foi trabalhar No evento De esporte De ciência Dos esportes Em maio de 2014 E teve toda Uma preparação Durante dois meses Dos temestres Letivos Para ir então Também Fazer uma Ter uma interação Com a comunidade Foi uma felicidade Esses meninos Aqui até hoje Hoje eles já estão Na pós-graduação Essa já é Pais Estão fora do país Há muito tempo No final do doutorado E Fizeram então Trabalho de metabolismo Nós então Nos incluímos Num grupo De pesquisas Para saber Qual é o nosso Público Aqui a gente está mostrando Só o público Acima de 18 anos E o nosso público Principal Espontâneo Desses eventos É um público Em torno de 30 50 anos Que tem A maioria Com pós-graduação Ou superior Completo Que mora Na área Próxima A Tijuca Da Grande Tijuca Mas que vai lá Principalmente Com um Ou mais filhos Então a gente Acredita E que às vezes Com seus próprios Avós Então esse público Espontâneo É um público Familiar Mostrando O poder social De um museu De ciência Outros dados A gente tem Nessa pesquisa De forma geral Um grande grupo Com um todo Desde 2013 A 2019 Nós fizemos então O Espaço Cência Viva Organizou Muito sobre a minha Coordenação Mas de outros Pesquisadores 63 sábados Da ciência Com em torno De 20 mil Visitantes 473 professores Pesquisadores Já várias áreas Participaram 2 mil e tantos Alunos de Pós-graduação E de graduação E vários alunos Do ensino médio E aqui está uma série Então Para mostrar Que essa brincadeira A gente não faz sozinha De colaboradores Como também Colaboradores De outros Museus De centros De ciências Como ciências Sob tendas Da professora Que vocês Da professora Luciane Fragel Coordenada por ela E pelo Gustavo Que também está dando Uma palestra Nessa mesa Então aqui está Uma foto Representativa Do grupo Como um todo Somando atenção Para pessoas Que já estão lá Desde o seu início De carreira E são Especialistas Em divulgação Científica Até cientistas Misturados Com divulgadores Como eu Robson Milton E uma galera Enorme Muitos Muitas Muitas pessoas Queridas Mas tem outras maneiras De cientistas Participar sim Principalmente lá No espaço Ciência Viva Além dessas Atividades De oficinas Experimentais A gente cria Módulos Maiores E aqui a gente Então tem Você pode Orientar um Aluno de graduação De pós-graduação Cujo objetivo É De tese É O ensino Não formal A divulgação Científica Participar De um atendimento Escolar Fazer Projetos colaborativos Escrever Para o site Mas principalmente Desenvolver Módulos Então esse Módulo Desenvolvido Aqui Que é uma Instalação De arte Ciência Ele virou A tese De mestrado Da Tayane Tayana Foi então Idealizado Por uma Microscopista Carla Consorte E a Tayana Que é Cenógrafa Mostrando A diversidade De grupos Interativos E gerou O mestrado Da Tayane Orientada Pelo Robbins Pela Tânia E por mim E ela Então Ela É composta Ela Ela foi Idealizada Para se discutir Doação de sangue Medula óssea E então É um Corredor De cinco metros De comprimento No qual O visitante Pode lá Conhecer Várias Células Sanguíneas Sua importância As diferenças E a gente Varia Ele é usada Para discussão De muitos De muitos Assuntos Em cada um Daqueles sábados Da ciência Que interessa Para a gente Doenças autoimune Produção de anticorpos Coagulação E na tese Da Tayana Ela conseguiu Fazer uma avaliação Do público Que se sentiu dentro De fato Do corpo humano Do sangue E gostou muito Então Essa artéria E todo O trabalho Que ela nos faz Discutir Principalmente Em coagulação Em trombose Também foi mestrado Profissional Da Da Ana Carvalho Aqui E tese De TCC De vários alunos Ele emboca Então Ele Ele desemboca Ela desemboca No laboratório Aquele que eu mostrei Para vocês E também foi Tese De uma outra aluna Que faz Uma série De experimentos Com ele Um outro Módulo experimental Que também foi Então Tese de mestrado Da Larissa Feijó E foi usado Em sala de aula Para os ensinos Iniciais De fisiologia Da universidade Medicina Odontologia E outros É uma viagem Ao sistema digestivo Então Ela Utilizando Material simples Ela Faz toda Uma viagem Do alimento Passando Pela boca E todo O sistema Digestório Até Virar fedes É muita Diversão Foi E aí O que que aconteceu Mostrei Para vocês Que a gente Até 2019 Fazia esses eventos De sábado Utilizando Não só Essas Essas Oficinas Experimentais Como esses Módulos Mas veio a pandemia E aí A gente Teve que se Virar nos 30 E aí O que eram Mais ou menos As conversas De sábado Da ciência Viraram Conversas Com os pesquisadores Então Em 2020 A gente fez Uma série De conversas Também Com temas Bastante variados Não só Com a Covid Mas A religião A importância Da religião Do meio ambiente Na Covid Projetos comunitários Que tiveram Que entrar Em ação Muito fortemente A importância De outros Viroses Assim como O coronavírus Mas a importância Dos mosquitos Em outros Em outras doenças Até na Na volta Da possível Febre amarela A questão Da imunidade Teve Um palco Com cientistas Que foram 23 cientistas Respondendo A várias Perguntas Fizemos Toda As atividades Da semana Da semana Nacional Também Online Então nós Participamos Desde 2004 Desde a primeira Semana Nacional De Ciência Tecnologia Promovida Pelo Ministério Da Ciência Tecnologia Idealizada Pelo Professor Pelo Professor E o Deu Até 2020 Participamos Intensamente Também Com mesas Redondas Tentando Com que Algumas Oficinas E minicursos Fossem O mais Interativos Possíveis Então Esse grupo Gerou Um total De visualização 9.500 No YouTube E que a gente Cresceu E a gente Continua Em 2021 Um pouco Menos Hoje Estamos Mais voltados A década Doceano Falamos Muito Sobre Paulo Freire E a gente Então Começou Também A fazer Uma série Educativa De vídeos Educativos Não Para todas As idades De novo Então Esses vídeos Educativos Estão Divididos Em temporadas São séries E temporadas Alguns Com atividades Mais Randões Como Investigando Aviões De papel Uma série De Dobraduras De aviões Ciência Na Cozinha Falando Da ciência Da gelatina Do ovo E de várias Outras Como Também Essa série Conhecendo Espaços Os espaços Verdes Que fala Sobre Os jardins Seus Bios Os Naturalistas Está muito Interessante Na verdade Todas Essas séries Elas Têm Além De Vídeos São Vídeos Que estão Sendo Utilizadas Agora Em algumas Escolas No projeto Do CNPq Ela tem Então Materiais Complementares Entrevistas Com especialistas E outras Matérias Então acessem O nosso site Para conhecer Um pouco mais Então o que eu queria Na verdade A pergunta Que eu me fiz Há 12 anos Atrás É saber Avançamos Avançamos Em conhecer Nossos públicos Alguns Trabalhos De percepção Pública Feitos Feitos Por vários Órgãos A professora Luísa Muito à frente Disso Nas parcerias Entre instituições Na colaboração Com cientistas No reconhecimento Da divulgação Em órgãos De comento Então a gente tem Um dinheiro Específico Para isso Tem reais Que foram criados Em 2012 No qual eu faço Parte Do CNPq Na formação De pessoal Especializado Temos pós-graduações Como vocês viram Alguns alunos De pós-graduação Temos um monte De divulgadores Científicos Nessa sindemia Que precisa De avaliação Surgiram muitos Divulgadores Alguns Precisa avaliar O quanto que de fato Essa divulgação Está fazendo sucesso Se são para os mesmos Porque a gente Continua com o problema Da minoria Não está Assistindo a isso E houve então Também uma Uma preocupação Com a inclusão E maior criatividade Na divulgação Para não fazer Sempre a mesmice Porque há uma mesmice De vez em quando Mas nos últimos Cinco anos A gente retrocedeu Porque houve Uma diminuição Assustadora Do financiamento Para a ciência Não há um papel É muito pequeno Da iniciativa privada O aumento Da desigualdade Veio E veio Talvez Para ficar Para um bom tempo A gente vai ter Que se recuperar A gente tem Um negacionismo Forte Inclusive Entre um grupo De cientistas Infelizmente Ou Felizmente Pequeno Infelizmente Esse grupo É pequeno Mas é um grupo Infeliz E um aumento Do fake news E apesar Do Brasil Ter registrado Nesse momento Com a covid 537 mil Vítimas Por esse Negacionismo A gente ainda Tem uma média Alta Que está apontando Para uma queda E a gente tem Que se preparar Para o que vem E aí eu agradeço A diretoria Que também São mediadores Do Espaço Ciência Viva Aos parceiros A sociedade Especialmente A esses Que começaram E que continuam Com a gente No Espaço Ciência Viva A Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência E a ABCMC Associação Brasileira De Museus Que leva A divulgação Para a sociedade Todos os anos Nesse ano Está lá Representada E aos meus amigos Do Espaço Ciência Viva Alguns que já Estão lá Há muito tempo E Como O Paulinho E Aos que Fundaram O espaço Como o professor E o Deu Que nos deixa Que sai da SBPC Esse ano Mas certamente Nos representará Em outros lugares É isso Um abraço A todos Boa tarde A todos Primeiramente Eu gostaria De agradecer O convite Do Clube Brasileiro De Purinas Para estar Apresentando Hoje O meu projeto De divulgação Científica Aqui na reunião Anual Da SBPC Então hoje Eu vou falar Para vocês Sobre um centro De ciências Itinerantes Como estratégia Para interiorização Do conhecimento Científico Bom A minha relação Com a divulgação Científica E a popularização Da ciência Começou Bem antes De eu ingressar Como professora Na UF Ainda como aluna De ensino médio Do qual eu tive A oportunidade De participar De um curso De férias Na Universidade Federal Do Rio de Janeiro E lá eu tive Contato Além do curso De férias Vários laboratórios Da própria UFRJ Que me oportunizaram A vivenciar A ciência A ciência Que a gente faz De ponta Dentro das universidades E dentro Dos institutos De ciência e tecnologia E quando eu fui Para a UF Eu já fui Com essa vontade De desenvolver Projetos De divulgação científica De popularização Da ciência E Eu iniciei Num projeto Que era Voltado Para as escolas Mas eu queria mais Eu queria Além de atender Aos estudantes Que de fato É uma coisa Muito importante Eu queria Atender a população E aí Desde os anos De 2007 Em 2007 2010 E 2015 O Ministério De Ciência e Tecnologia Junto com A divisão De difusão E popularização Da ciência Promoveu Diversas pesquisas Na população Que versavam Sobre a relação Entre o brasileiro E a sua participação Em centros E museus De ciência Nos chamou a atenção Na época De que Desde 2007 Quando perguntado Se já havia visitado Um centro de ciências Ou museu Nos últimos 12 meses Menos de 5% Dos entrevistados Disseram que sim Isso ao longo Dos anos Foi aumentando Mas nunca Chegou a um patamar Maior do que 15% E aí Quando perguntado A essas pessoas O motivo Pelo qual Eles não visitaram Os museus Ou centros De ciências A maioria Disseram Que ou ficam Muito longe Ou que eles Não existem Na região E aí Nos Atentou Para o fato Que de verdade O Brasil É um país Com dimensões Continentais Onde aqui A gente tem O mapa do Brasil Com vários outros Países inseridos Dentro E que ter Um museu De ciências Um centro De ciências Em cada Município De fato É muito difícil E aí Além Dessa situação De baixa Frequência E de não ter Os museus E centros De ciências Nos seus municípios Começou a ocorrer Um movimento De itinerância Dentro dos próprios Museus E centros De ciências E depois Até mesmo Dentro de outras Instituições De ensino Pesquisa E extensão Inclusive Com a criação De espaços Dedicados Exclusivamente Para itinerância E foi nesse cenário Que nós surgimos Então quando eu cheguei Na UF Nós criamos O programa Ciências Subtendas Inicialmente Não era um programa Era apenas um projeto Mas hoje Ele é um programa De extensão Da UF Que tem como objetivo Promover ações De divulgação científica E de popularização Da ciência Para diversos públicos O programa Apesar de ser Um programa De extensão Ele é muito mais amplo Ele abarca Também Outras hastes Do tripé Da universidade Como o ensino E a pesquisa Que eu não vou ter tempo De abordar hoje Então dentro desse programa O que nós apresentamos É o próprio centro De ciências itinerantes Ciências Subtendas Cursos de capacitação Eventos de divulgação Científica Tanto nacionais Quanto internacionais Palestras Como o bate-papo Com o cientista Mostra de teatro Científico Através de um teatro De fantoches Mostra de vídeos Comunicação científica Em rádio TV E outras mídias Principalmente agora Na época de redes sociais Então hoje eu vou falar Basicamente Do nosso ciência móvel Que é o Ciências Subtendas Então o Ciências Subtendas Surgiu Em 2013 A partir de um edital De difusão E popularização Da ciência e tecnologia Da Faperge Aqui no Rio de Janeiro E ele Basicamente Trabalha Com visitas Mensais Aos municípios Do Rio de Janeiro De preferência Indo para o interior O projeto Ele se localiza Em Niterói Mas a gente visa Atender os municípios Do interior Principalmente Então até hoje A gente já conseguiu Atender 24 municípios São 60 visitas Porque tem municípios Que a gente vai Mais de uma vez Mais de 500 alunos Extensionistas Participaram Conosco E nós já atendemos Mais de 45 mil Pessoas Nesse período Então quem quiser saber Mais um pouquinho Aqui embaixo Eu vou deixar Alguns artigos Publicados pelo nosso grupo Que trazem Algumas dessas informações Nossa equipe Ela é composta Basicamente De estudantes De graduação E pós-graduação Como está colocado aqui Isso foi a nossa Última Visita presencial No campo de São Bento Durante a Semana Nacional De Ciência e Tecnologia De 2019 E a gente vê Que é uma equipe Bastante grande Para poder atuar Dentro do projeto Essa equipe Eles atuam Como mediadores Ou seja Como facilitadores Na interlocução Entre o experimento Entre a atividade E o público Pois a gente já viu De outras pesquisas Que de fato Se não tiver Essa mediação O público Às vezes Não se Não interage Com a atividade Tá Então a gente Sempre tem trabalhado Com a questão Da mediação No nosso projeto Nós expomos Principalmente Em ambientes Não formais De educação Principalmente Praças Praias Shoppings Calçadões Centros comunitários E também Escolas Apesar da gente Ter nascido Com a vocação De poder ir Para a rua E atender A população Independente De qual seja A sua faixa etária E de qual seja A sua condição social É claro Que eventualmente Nós também Atendemos Em escola Então aqui A gente tem Uma imagem De um atendimento Feito No campo De São Bento Lá em Niterói Que é Uma grande Área de praça E aqui Numa quadra De uma escola Nós trabalhamos O nome do projeto É ciência Sobre tendas Pois nós Trabalhamos Com tendas Articuladas Que se adaptam A qualquer ambiente E aí Totaliza Então 100 metros De atendimento Ao público Aqui é um Um exemplo Disso Na praça Em Três Rios Bom E como que nós Trabalhamos Nós trabalhamos Com três Desculpa Com quatro Eixos temáticos Natureza Saúde Humanidades E tecnologias E esses Eixos temáticos Que nós brincamos Que são os quatro Pés Da tenda Eles são Trabalhados Através De atividades Lúdicas E interativas Das mais diversas Então Aqui tem um Exemplo De uma Dessas atividades De cada Eixo temático Aqui São exoesqueletos De escorpiões Expostos A luz negra Para ver A luminescência Aqui são Peças Anatômicas Plastinadas Onde a gente Trata Então As questões Relacionadas A saúde É um coração Humano Plastinado Aqui é o Osobote Tratando a questão Da tecnologia E a robótica Educacional E aqui é um Exemplo De humanidades Onde a gente Tem o Alfabeto Braille A escrita Braille Onde os Participantes Podem entender O que é O alfabeto E também Realizar Atividades Da própria Escrita Para isso Para atender Esses quatro Eixos temáticos Nós geralmente Trabalhamos com o tema Da Semana Nacional De Ciência e Tecnologia Que é estabelecido Pelo Ministério De Ciência e Tecnologia E Inovação Aonde Tanto a gente Cria Novas atividades Então Por exemplo Essa é uma atividade Criada para 2019 Que o tema foi Bioeconomia Diversidade e Riqueza Para o Desenvolvimento Sustentável Aonde a gente Levou uma impressora 3D E durante a exposição Essa impressora Imprimia As peças Tridimensionais E o público Podia então Visualizar Interagir E saber Como que isso Se relaciona Com o tema Da Semana Nacional Uma outra Forma de trabalhar É adaptar As nossas Atividades Ao discurso Relacionado Ao tema Da Semana Nacional Então Aqui a gente Vê Uma atividade Que são as atividades Dos artrópodes Em resina Do qual Aquele escorpião Faz parte Onde eles Os participantes Podem tocar Nessas Nessas peças E por exemplo Em 2016 Que foi o tema De alimentação Ciência alimentar No Brasil A gente Trabalhou a utilização De Larvas De insetos Como Uma alternativa Para alimentação Para a fome Que tem no mundo Em 2017 A gente já Trabalhou o tema Da matemática Então a questão Da quantidade De asas A quantidade De patas De antenas A segmentação Do corpo Dos artrópodes E em 2019 A gente retoma Então essa questão Da alimentação Como bioeconomia E por fim Uma outra Uma outra Forma de trabalharmos Também Que não menos Importante Nós Também Temos espaço Para atividades De parceiros Então nós temos Uma rede De colaboração Muito grande Que dependendo Ao longo do ano Eles podem vir E trazer As suas atividades As suas oficinas Seus experimentos Interativos Para que possam Ser expostos Durante as nossas visitas Então aqui É um exemplo De uma compostagem Do espaço Ciência Viva Aqui do Rio de Janeiro Onde eles vieram Durante um evento Nosso E expuseram Para o público Participante E trabalharam Toda a questão Da mediação Voltada para isso Isso foi Em 2019 No tema Da bioeconomia E aí Em 2020 O mundo Se viu Dentro da pandemia Do Covid-19 E aí Nós tivemos Que cancelar Todas as nossas Atividades Presenciais Então nós já Tínhamos uma visita Agendada E passamos Então Para trabalhar Remotamente Assim como Vários outros Espaços De ciência E aí Nós inicialmente Focamos Nas redes sociais Então nós Criamos um quadro Que é o Será que a ciência Responde Aonde os participantes Podem mandar As suas perguntas E a gente Tenta buscar Alguém que possa Responder Aquelas perguntas Então tem Perguntas De todos os tipos Isso acontece Tanto no Facebook Quanto no Instagram Do Ciências Sobretendas Mais recentemente Mais recentemente A gente lançou O jogo Enigmas Macabros Também Pelo Instagram Onde tratava De questões Relacionadas A Biossegurança Higienização Em assuntos Relacionados Ao Covid Em 2020 Nossas atividades Da Semana Nacional De Ciência Nossas atividades Da Semana Nacional De Ciência E Tecnologia Foram todas Online Então Junto com Outros parceiros Nós realizamos Oficinas Palestras E aqui está Um exemplo Dentro do tema Da Semana Nacional Que foi Inteligência Artificial E nós também Com o passar do tempo A gente foi sentindo Falta de fazer Exatamente aquilo Que a gente já fazia Que era o contato Com o público E poder fazer A mediação A interação Das atividades Então a gente criou Esse ano Já teve uma primeira edição E vai ter uma segunda edição Agora no segundo semestre O Ciência Sobretto Que é um trocadilho Com o Ciência Sobretto Tendas Onde a proposta É trabalhar novamente O tema da Semana Nacional Que ainda era Inteligência Artificial Em casa Então era uma semana De atividades Lúdicas E interativas Sobre Inteligência Artificial No qual os alunos Do nono ano Do ensino fundamental Ou do primeiro ano Do ensino médio Entrariam em contato Teriam Vídeos nossos gravados Trazendo assuntos Relacionados A inteligência artificial Que eles deveriam Então fazer em casa Então era uma forma De a gente Levar a ciência Para dentro Da casa deles Nesse momento De pandemia E por fim Nós estamos Agora no dia 9 a 13 de agosto Nós teremos o terceiro seminário Luso-brasileiro De divulgação científica Onde nós vamos abordar Os projetos Que foram vencedores No edital do CNPQ Da Semana Nacional De Ciência e Tecnologia De 2020 E como que eles trabalharam isso Em tempos de pandemia Esse é o terceiro Nós já fizemos o segundo E recentemente agora Tivemos uma publicação Relacionada a isso Então a gente acredita Que vai ser um momento Muito enriquecedor Tanto para a troca De experiência Do que os colegas Estão fazendo Dentro da popularização Da ciência Nesse tempo de pandemia E quais são as expectativas Para os próximos anos Tanto para 2021 Como para 2022 E por fim Não fazemos nada disso Sozinhos Então se tudo isso Que a gente construiu Ao longo desses oito anos Foi graças a uma enorme Rede de colaboração Interna aqui na UF Tanto de diversos institutos Com a parceria da Pró-reitoria de extensão Mas principalmente externo Com outros museus E centros de ciência Ou até mesmo Instituições de ciência E tecnologia Nacionais e internacionais Como hoje a gente tem Uma parceria Com a Universidade do Porto E também agradecer Que obviamente Sem o fomento Das agências Nós não conseguiríamos Criar todas essas Atividades E toda essa estrutura Que hoje nós temos Então agradecer o apoio Da FAPERJ Do CNPq Do MCTI E da CAPES Também na forma De bolsa Aqui eu deixo Os meus contatos Para quem quiser O e-mail De ciências Sob-tendas O nosso telefone Para quem quiser saber Mais sobre o ciência Sob-teto Que por enquanto A gente está Online apenas Só de forma remota Ou sobre o evento Em breve a gente vai Abrir as inscrições Para o terceiro seminário Ou quem quiser saber Mais sobre o projeto Muito obrigada Eu gostaria de agradecer Ao Clube de Pulinas Pela oportunidade De falar sobre Este projeto Que muito nos orgulha Que se titula Pós-graduação Vai à escola Onde nossos alunos De pós-graduação Vão às escolas públicas Para incentivar O gosto pela ciência E o gosto pelo estudo Este projeto Ele é desenvolvido No departamento De bioquímica Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Então por que Que é importante Nós Debatermos E divulgarmos A ciência Bom A ciência Ela é Tanto Muito importante Porque O bem-estar Relacionado à educação A saúde A segurança E sobrevivência São objetivos A serem perseguidos Pelo desenvolvimento Científico Tecnológico Para toda a humanidade Então A divulgação científica Onde os resultados Científicos E tecnológicos São divulgados Para além da academia Alcançando A sociedade Isso é muito importante Porque através Mediante Essa divulgação científica Poderá A sociedade Poderá acompanhar Esse desenvolvimento Da ciência e psicologia E toda a população Passará a ser Beneficiada Então Essa forma De popularizar De nós Divulgarmos a ciência É muito importante Para a sociedade Este projeto Que nós desenvolvemos Ele Começou em 2012 Cuja motivação Foi baseado No meu olhar Uma sinaleira De Porto Alegre Sobre Uma criança Um dia frio De inverno Vendendo balinhas De bolas Quando eu saí No horário de almoço Na universidade Para ir em casa Almoçar Eu vi aquela criança Prendendo aquelas balinhas De goma Com pouca roupa Eu olhei Para aquelas balinhas De goma Aquele meu olhar Me remeteu A infância Uma infância colorida Uma infância Feliz E eu pensei Aquela criança Vendendo Essa criança Vendendo essas balinhas De goma Qual será Qual será a memória Que ela terá No futuro Sobre o colorido Sobre a sua infância E aquilo ali Me entristeceu E eu pensei Se eu comprar Uma, duas, três Pacotinhos de balinhas De goma Eu não irei ajudá-los Mas se eu pegar Essas balinhas De goma E fazer alguma coisa De maneira que Incentivar Outras crianças Talvez Eu possa Melhorar a qualidade De vida De muitas delas Então E quando eu olhei Aquela balinha De goma Alguma coisa Me levou A dupla hélice Pensei na dupla hélice Pensei no DNA Já que o DNA É uma relíquia Para a célula O DNA Ele é muito importante Para a célula E por isso que ela guarda De uma forma Tão Inteligente Dentro Do seu núcleo Então Eu comprei Algumas balinhas De goma E A tarde Cheguei no laboratório E conversei Com meus alunos E a partir daí Eu os convidei Para que nós Fôssemos Em uma escola pública Mostrar para aquelas crianças O quanto é importante A ciência O quanto é importante A molécula do DNA E nós poderíamos também Não só falarmos de ciência Como também falarmos A questão da eriteteriedade E a questão do respeito Pelas diferenças Já que essa molécula É tão importante Para diferenciar Os indivíduos Então Nós fomos Na escola pública Conversei com a diretora Conversei Com a responsável Pela parte pedagógica E Organizamos O laboratório Daquela escola E a partir 15 dias depois Nós fomos Na escola Levamos todos Os aventais Levamos luvinhas Levamos Levamos Máscaras E os nossos alunos Então Juntamente Com aquelas crianças Começaram A desenvolver Essas Dupla A dupla hélice E Falarmos Então primeiro Nós falamos Sobre Damos um Aspecto teórico E depois Nós fomos Para o laboratório Para que eles Desenvolvessem Para que eles Criassem A sua molécula DNA E foi muito Interessante Porque as crianças Elas interagiram Muito Elas se interessaram Muito E sempre Nos questionaram Muito Conseguiam correlacionar Por exemplo Uma criança Nos disse Ah, eu tenho Miopia Porque eu herdei Do meu pai E Um outro aspecto Importante Que a professora Também interagiu Bastante Ela foi muito Solista Ela foi muito Ela gostou Da participação E ela depois Levou Aquela Construção Da dupla L's Para outras Turmas Que não haviam Sido Privilegiadas Com a presença De nossos alunos Aqui então Tem uma foto Deles Felizes Mostrando A construção Da molécula De DNA Bom Realizamos Durante um ano E depois No ano seguinte Várias Várias oficinas Sobre diferentes Assuntos Nesta escola E posteriormente Já que Nossos alunos De pós-graduação Eles gostaram Muito de desenvolver Essa disciplina E também Porque As crianças Também adoraram Esta atividade Eu resolvi Criar Uma disciplina No curso No programa De pós-graduação Em bioquímica Da nossa universidade Onde eu atuo Como orientadora E pesquisadora Então Eu criei Uma disciplina Que se titula Conectando O PPG De bioquímica Às escolas públicas Ou seja Então O projeto Da pós-graduação Vai às escolas Foi estendido Como a criação Desta disciplina Esta disciplina Ela tem O intuito Não somente De chegar Às escolas públicas Mas também De alcançar Mais estudantes Ou seja Mais estudantes De pós-graduação Além daqueles Que já iam Às escolas Que faziam parte Do meu grupo Ou os estudantes Orientados Por outros colegas Poderiam também Ter esta oportunidade Então Este foi A motivação Da criação Desta disciplina Do pós-graduação Em bioquímica Da URGS Que é estendido Não somente Ao nosso PPG Como A outros PPGs Da universidade E também Da De outras Universidades Do estado E do país Os alunos Todos os alunos De curso De pós-graduação De mestrado e doutorado Podem se inscrever Nesta disciplina E isto é uma coisa Muito interessante Porque nós observamos Que alunos De diferentes áreas Das áreas Das engenharias Das áreas Das química Das áreas Da medicina Da doutorologia Eles se inscrevem Nesta disciplina E isso é muito importante Porque ela tem Um viés Interdisciplinar Ela tem um viés De plural Ou seja Que alunos De diferentes cursos De pós-graduação Com seus diferentes Olhares Possam criar Uma oficina Juntos E divulgarem A ciência Para as crianças Então o objetivo Da disciplina É Disseminar E compartilhar O conhecimento Científico Estimular O gosto Pelas ciências E pelo estudo E proporcionar O contato Do estudante De pós-graduação E pesquisadores Com alunos Do ensino básico E isso também Estimulando A cidadania Essa disciplina Ela é A dinâmica Dela Se dá Da seguinte forma Formam-se Formam-se grupos Principalmente Nós preferimos Que sejam grupos De diferentes PPGs E esses grupos Então Eles são Orientados Por um tutor Que conhece Aquele assunto Trabalha com aquele assunto E esse tutor Ele pode ser um professor Da universidade Na URGS Ou também Ou de outra universidade Ou também Um aluno De pós-graduação De doutorado Ou um aluno De pós-doutorado Aqueles que já tenham Cursado a disciplina E os alunos Que se inscrevem Na disciplina Eles fazem um projeto Onde eles vão desenvolver Duas oficinas Nessas escolas públicas Envolvendo A ciência Que pode ser Racionada ao trabalho De pesquisa deles Com ludicidade É importante mostrar A leveza da ciência Então eles são estimulados A desenvolver esse projeto Mostrando a ludicidade Ou seja Trabalhando com A ludicidade Depois que eles fazem Os projetos Eles voltam Para uma aula presencial Comigo Com seus tutores E discutimos E posteriormente Eles então Vão às escolas públicas Apresentar As suas oficinas E lá eles interagem Com aqueles alunos A primeira Antes de começarem Antes de eles começarem A desenvolver A oficina Normalmente Quando eu posso Eu vou junto Ou eles Os tutores Eles falam Sobre a importância Da universidade A importância De se estudar Para se ter Um bom trabalho Para ocupar Um bom lugar Na sociedade E mostrar Que a universidade Ela está De portas abertas Para todos os alunos Que a universidade É gratuita Porque por incrível Que pareça Essas crianças Não sabem E que Se eles Normalmente A gente pergunta O que eles querem Ser quando forem Grandes Nós perguntamos Para eles também Se eles Estudarem bastante Se eles gostam De estudar E que eles devem Estudar bastante Porque se eles Estudarem bastante Eles um dia Poderão ser Nossos estudantes E eles se encantam Porque são pessoas Diferentes Nós não estamos ali Para ocupar O lugar do professor Não, professor essencial Professor da turma Essencial para eles Mas nós estamos ali Para estimularmos Ainda mais Nós somos Novidades A novidade é muito Importante para a memória Nós estamos ali Para mostrar para eles O quanto é bom Nós estudarmos Se um dia Eles poderão estar No nosso lugar E irem também Às escolas públicas Mostrarem a importância Do estudo E a importância Da ciência E uma coisa interessante Que aconteceu Foi que um dia Eu estive na escola Conversei com os alunos Disse o que vocês Queriam ser Eles dizem Ah, eu quero ser Eu quero ser Jogador de futebol Muito importante Ser jogador de futebol Mas provavelmente Tu vai querer Tu pode ser como Felipão Tu pode estudar E fazer um curso De educação física Então Estimula Amamos os alunos De várias formas E é bem importante Porque eles ficam Com os olhinhos brilhando Bom, alguns dos temas Abordados nas oficinas Incluem Ilegitariedade Respeito pelas diferenças Como já comentei Sistema nervoso E memória Água E sustentabilidade Lixo E meio ambiente Seleção natural E o curioso mundo Das bactérias Lixo Problemas ambiental Ambientais Sociais E sanitários Vacinas E sua importância Dentro desse contexto Desses temas Eu gostaria de abordar A questão do lixo É muito importante Que tenhamos Este olhar Sobre Divulgar Para essas crianças A importância Do lixo A importância De Porque essas crianças A maioria deles Principalmente De Escolas de periferia Os pais Eles têm Como principal trabalho Eles são Ratadores de lixo E é importante Que nós mostremos A eles A importância Dessa atividade Todo trabalho É importante E o trabalho Deles É fundamental E se nós Falamos Falamos para eles Sobre a importância Deste trabalho Nós criamos As crianças Nós aumentamos Nossas crianças A sua autoestima A sua autoestima Porque os pais Deles São as suas referências Então os pais Estão desenvolvendo Um trabalho importante Para a sociedade Então eu acho Que é muito importante Estas Este tema Embora todos os demais Sejam muito importantes Mas a questão Do lixo Faz Se necessário Os pais Trabalham Arduamente Dia a dia Neste trabalho Neste trabalho Bom, aqui Algumas fotos Das crianças Nessas escolas públicas E aconteceu Um fato Bastante importante Bastante Significante Na minha vida Que me gratificou Gratificou muito Porque um dia Eu estava Numa dessas escolas E eu conversei Com eles Antes dos meus alunos Nossos alunos Apresentarem Oficina E eu disse Estudem muito Se vocês estudarem Muito Vocês poderão Ser nossos alunos Na Universidade Federal Rio Grande do Sul Se vocês forem Para a área médica Eu estarei lá De braços abertos Para recebê-los Eu tenho certeza Que vou reconhecê-los Estarei E ficarei muito feliz Em recebê-los E aí Quando eu estava Indo embora Com nossos alunos Vem um menino Correndo Atrás Foi esse menino aqui Correndo atrás de mim Cientista Cientista Daqui a 10 anos Até daqui a 10 anos Ou seja Então Nós deixamos Aquelas crianças Uma semente Eles vão pensar Sobre aquilo Então eu acho Que foi um dia Maravilhoso Era um dia Muito quente De Porto Alegre Nós fomos A essa escola pública Passamos uma tarde Você está fechando Essa escola pública E realmente Nós saímos de lá Com a alma lavada Que eu acho Que é isso Que é importante É mostrar Para essas crianças Que elas têm Condições De ter um futuro melhor E elas poderão ter Bom Em relação a percepção Nós fizemos também Um trabalho Eu escrevi um review Uma revisão Para a revista Capes Falando sobre a criação Dessa disciplina Que eu gostaria Que ela fosse replicada E somada a outros trabalhos Que vários colegas Do Brasil fazem Esses trabalhos lindos Em relação A essa divulgação De ciências Que então Nós fizemos um trabalho Mostrando assim Qual é a percepção Dos nossos alunos De pós-graduação De mestrado e doutorado Sobre essa disciplina E foi muito surpreendente Porque todos Embora Todos eles Se sentem muito gratificados E eles inclusive Querem repetir a disciplina E muitas vezes Eles repetem Ajudando os tutores Então Esse dissente 29 Ele diz Mostrar necessidades Da divulgação científica Principalmente Com unidades carentes É uma maneira De retorno à sociedade Além disso Incentivar as pessoas De ensino fundamental A darem continuidade Aos estudos Deixando Com brilho Nos olhos Pelo conhecimento O dissente 2 Disse A disciplina ajudou A enfatizar em mim A necessidade Da existência De disciplinas Que aproximem A ciência Com as pessoas E os seus problemas No dia a dia Então Esse brilho No olhar Não só Fica reservado A nós pesquisadores A nós professores Como também Aos nossos alunos De pós-graduação Como também Aos alunos De Aos alunos Do ensino básico Como também Os professores Que participam Das atividades Então Essa disciplina Criação Da disciplina Como eu já comentei Foi publicada E essa percepção Dos alunos Foi publicada Nessa revista Brasileira De pós-graduação Que vocês poderão ler Aqui está Aqui está O volume E o ano Que foi publicado E eu tenho um site Que nós divulgamos Também para os alunos Onde Nesse site Tem uma aba Onde tem Vários Tem as oficinas Que os alunos Desenvolvem Nessas escolas Que poderão Então ser utilizada Para outros professores Ou outros professores E mesmo Os alunos Poderão acessar E ver As oficinas Que estão Lá E poderão Replicar Aqui a divulgação Desse projeto É divulgado Na mídia Foi divulgado No jornal Da universidade O URGS Sabe caminho Aos futuros cientistas Em relação Foi também Divulgado No CNPq Na imprensa CNPq E em outras Em outros locais Da universidade Então para finalizar Por que é importante De divulgarmos A ciência Por que é importante A divulgação Científica Estar interagindo Com a comunidade Científica Primeiro Para prestar contas A sociedade Das conquistas Que se realiza Com o dinheiro público A sociedade Precisa Saber Toda A ciência Que é feita Dentro das universidades O quanto nós Trabalhamos O quanto nós Publicamos O quanto é importante O que nós fazemos Auxiliar A aprendizagem O gosto Pelas ciências Então Das crianças Na comunidade Essas crianças Levam Esse conhecimento Para seus pais A criança Ela acaba também Divulgando a ciência Então ela recebe E ela acaba também Divulgando a ciência Para a sua comunidade Ajudar a melhorar A qualidade de vida Dos cidadãos Acho que isso é um fator Importante da ciência Porque a ciência Sem ciência Não há futuro Para a humanidade Prover a informação Qualificada Ao cidadão Sobre temas Que envolvem Aspetos científicos Mostrando a importância Do uso De animais Por exemplo Em pesquisa A importância Da vacina A importância Da violência De combater a violência A proteção Do meio ambiente Tudo isso Se as comunidades Tiveram Este conhecimento Isso vai influenciar Na tomar decisões Do poder público E também O impacto Dessas atividades Servirão Para incentivar A criação De políticas públicas Então eu gostaria De agradecer E deixo Esta frase Do John Dewey Que eu acho Muito importante E muito significativa Educação É um processo social Ele é o desenvolvimento Ele não é A preparação Para a vida Ele é A vida Muito obrigada A todos Pela atenção E bons foods Como eu sempre digo Obrigada Bom, gostaria De agradecer Pelo convite Poder estar aqui Em uma atividade Proposta Pelo Clube Brasileiro De Purinas Na SBPC 2021 Para a gente poder Falar um pouco Sobre o Neuroarte Que eu estive envolvido Com a professora Rosinha A professora que é A coordenadora Desse simpósio Também eu quero Parabenizar o Clube Brasileiro De Purinas Por essa iniciativa Em que é um simpósio Que é basicamente Um simpósio também Sobre divulgação científica Eu acredito que é um espaço Importante Para a gente discutir O nosso impacto Na sociedade Como a gente pode Se aproximar Ou estratégias Que nós podemos usar Para se aproximar De um público Não especializado Principalmente no tempo Em que a gente vive O negacionismo Da ciência E fake news Então Eu vou vir falar Basicamente sobre A popularização Da neurociência E educação Na construção De módulos Transdisciplinares E neurociência Como um recurso Pedagógico Bom No contexto Do nosso projeto Esse projeto De museu itinerante De neurociência Artes e Tecnologia Ele faz parte Também de uma linha De estudos De investigação No campo Da educação E ciências No programa De pós-graduação Em educação E ciências Que é da rede Da associação Ampla URGS UFSM FURG Unipamp A gente Enviou esse projeto Na época Para o Ministério De Ciência E Tecnologia Num edital Específico Nós tivemos A aprovação Desse projeto E as exibições Ocorrendo Em 2014 2015 2016 E 2017 Onde a gente Percorreu Através Da região Centro Centro E Centro Sul Do estado Do Rio Grande Do Sul Com atividades Com exibições No neuroarte Como coordenação Geral Tem a professora Maria Rosa Também eu fui O coordenador Científico Dessas atividades E o coordenador Artístico Também Do neuroarte Foi a professora Nara Cristina dos Santos A atividade Do neuroarte Fez parte Também Do meu tema De teste De doutorado No programa De pós-graduação Educação E ciências E teve Uma participação Muito grande De várias pessoas Muitos bolsistas Pós-graduandos Professores Também participaram Das nossas atividades Essa frase Essa frase inicial Ela se aplica Muito bem As nossas iniciativas Do neuroarte Onde os cérebros São o último pensamento Da natureza O que isso significa? Significa dizer Que a razão Por que temos cérebros E mente E consciência E raciocínio É porque nos ajuda A viver melhor Ou seja A fruição Que permite a vida existir Na sua grande complexidade Como é o caso Da nossa vida Como seres humanos Depende Eminentemente Da complexidade Que é o cérebro A gente não pode esquecer também Que antes Antes de existir Essa grande complexidade Que é representado Pelo cérebro Não só pelo cérebro humano Mas por outros animais E outros organismos Num sistema nervoso Mais primitivo Já havia vida Na Terra E já havia inteligência E o funcionamento Da natureza Então nesse caso As ações que envolvem Falar sobre o cérebro Ou das atividades De uma grande área Que é a neurociência Elas ao mesmo tempo Que são extremamente motivadoras Elas também são Extremamente desafiadoras Para nós Que somos cientistas De bancada Há claro Que a equipe do Neuroarte Ela sempre procurou Trabalhar com o conceito De transdisciplinaridade Esse conceito envolve Como todo mundo sabe Tentar desenvolver Compreender o conhecimento De uma forma mais plural E para isso A gente se juntou A nós Uma série de pessoas Pessoas de diferentes áreas Neurocientistas Artistas visuais Músicos Pedagogos Designers Biólogos E também o pessoal Da educação física Para a gente pensar Essas atividades E a gente sabe Que apenas uma fração Do conhecimento Que a gente desenvolve Nos laboratórios De fato De fato ele chega A um público Não especializado É comunicado A esse público Não especializado E a maior parte Da nossa comunicação Com o público Ela se perde também Um pouco nessa tradução A gente sabe muito bem Disso E isso está relacionado A algumas diferenças E algumas dificuldades Na comunicação científica E eu trago aqui Para vocês um modelo Que é um modelo Que já não está mais em voga Mas é um modelo Que é o chamado Modelo de déficit Modelo de déficit cognitivo Já está ultrapassado Que nesse modelo A gente Nós os cientistas Somos considerados Entre aspas Os detentores Da verdade científica E a partir desse modelo Que ele é um modelo Unidirecional Portanto é uma via De mão única Onde o cientista Que sabe Fala para aquele Que não sabe Desconsidera Basicamente Completamente Não leva em consideração Diferentes narrativas Sociais e culturais Daquele público Então fazer um inquérito Entender quem é esse público O que ele sabe Sobre o tema Que nós estamos Nos propondo A comunicar cientificamente A difundir E divulgar cientificamente É extremamente importante Um dos modelos Substituintes Ao modelo Do déficit É o modelo Que a gente chama Modelo bidirecional De engajamento bidirecional E é um modelo Muito interessante Porque tem como filtros O desenho gráfico E as artes plásticas Onde toda essa comunicação Que nós cientistas Temos Principalmente quem trabalha Com neurociência Os jargões Ou seja A gente tem Neurotransmissores Que ativam receptores Dependendo do receptor Que está ligado Ou não A proteína G Que vai desencadear Uma série de cascatas E eventos biológicos Essa forma de falar Os jargões Que nós falamos Eles são mais complexos Para um público Não especializado Então nesse modelo As artes visuais As artes plásticas E o desenho gráfico Acrescentam a esse modelo Uma maior emocionalidade Uma redução Desses jargões Mantendo O conceito Ou aquilo Que a gente acredita Ser importante Para passar para o público Além disso Nesse modelo Tem que ter um feedback E para as tomadas De decisões Tanto para melhorar Uma atividade Ou para desenvolver Outras atividades Dependem Basicamente De que esse público Ele seja Participante Ele interaja Com as nossas propostas E dê respostas Seja inquirido Questionado também Sobre isso A gente sabe Que o museu Ele é um espaço Que a gente Caracteriza ele Como um espaço Não formal De aprendizagem É um local Onde os diálogos Eles são estabelecidos De uma forma Mais facilitada Diferentes grupos Vão participar Das nossas atividades Num museu itinerante Principalmente Não necessariamente Só crianças Ou um público universitário Mas a gente tem A participação De idosos também Além disso É um ambiente Altamente enriquecido É um ambiente Que ele precisa Encher os olhos Também Ele precisa ser atrativo Para o público E o objetivo De qualquer atividade Num local De não formal De aprendizagem É tornar as informações Mais acessíveis E a gente Quando a gente Considera também O aprendizado A gente tem que pensar Que isso ocorre Ao longo da vida Quando a gente Pensou em realizar As atividades Do neuroarte A gente sempre pensou Que essas atividades Elas independiam Da faixa etária Porque a gente recebia Um público diverso Então Três eixos principais Para a gente Compor as atividades E os módulos Educativos Elas propõem Então Que primeiro A gente deveria Levar em consideração Um grau De emoção Nessa atividade Nessa experiência Com esse objeto Esse público Ele precisava Ser desafiado Também Para uma atividade Que seja desafiadora Que isso levaria Então Uma motivação Desses indivíduos Para aprender Uma abertura Desses indivíduos Para aprender E nesse momento Então Nós desenvolvemos Uma forma De comunicação Que esse indivíduo Pudesse procurar Também fora Das atividades Do neuroarte Informações Então Esse modelo Essa forma De a gente desenvolver As atividades Elas foram muito importantes Um dos primeiros Nos primeiros Módulos Que a gente criou Foi o tapete neurológico A gente adaptou O jogo da amarelinha Para poder falar De como é conduzida A propagação Do potencial de ação Dos neurônios E Que a gente chama Essa condução De Condução saltatória Portanto O jogo da amarelinha E Como tratar Se da estrutura Dos neurônios E o revestimento Desses neurônios É Ocorre Pela mielina Pelo processo De mielinização A degeneração Dessa mielina Também está associada A uma doença Que é a esclerose múltipla Então Para uma mesma Atividade Nós falávamos De objetivos distintos Uma na questão De como ocorre A condução O impulso Nervoso E a outra Depois Em relação a uma patologia Isso atraiu também As crianças A atividade De poder saltar Ser uma coisa Mais dinâmica E ao mesmo tempo Pedagógica Mesmo sabendo Que no desenvolvimento Intelectual Dessas crianças Elas estão ainda Num processo De conhecer E experienciar o mundo Foi uma Uma atividade Muito bacana Bom Depois também Nós desenvolvemos Essa outra atividade Que é chamada Estrela espelho É uma atividade Muito comum Dentro das propostas De divulgação científica Na área de neurociências Basicamente Esse módulo A gente criou um objeto Onde Nesse objeto Possui um espelho O público Era convidado Nesse aparato Tentar contornar O desenho De uma estrela Olhando Para o espelho E a maioria Do público Ele não conseguia Executar Essa tarefa De contornar Essa estrela Minha mãe é um exemplo E ela foi Um experimento Também Durante O neuroarte Então Ao tentar fazer isso Numa imagem invertida Cria uma distorção Causa um embaralhamento Na percepção visual Desse usuário E essa atividade Ela já nos dava Uma abertura Porque criava Um problema Ou seja Um problema de execução Básico Ali para esse indivíduo Então isso Criava As pessoas ficavam Não conseguiam Compreir Como elas não conseguiam Contornar a estrela Olhando para Uma imagem Da sua mão Para uma imagem Invertida E aí Abria-se A possibilidade Para falar Sobre Distorção Do campo visual Também falar Das funções executivas Da memória De trabalho Na velocidade Do processamento De informação Então foi muito Interessante Nas próximas exibições Do neuroarte Principalmente ali A partir de 2016 Eu senti A necessidade De criar algo Que pudesse Explicar melhor O funcionamento Do nosso cérebro Claro A gente acabou Eu acabei desenvolvendo Criando Escrevendo um roteiro Para um documentário Que é esse documentário Que é chamado De O Cérebro de Itauã Vocês podem acessar Ele no YouTube E também vai ficar disponível Aqui o link Para vocês acessarem Para vocês poderem utilizar Para vocês poderem utilizar isso Em sala de aula A gente está falando Com cientistas Mas está falando também Com pessoal Que trabalha Na pós-graduação Com professores Também De ensino médio Ensino fundamental Esse documentário Esse documentário Foi feito especialmente Para ser desenvolvido Em sala de aula Passar com uma atividade Extra classe Também É possível E é claro Esse pequeno documentário Que a gente criou Ele conta a história De um aluno Do ensino médio Praticante de capoeira Que ele vai estar Se preparando para competir E ao longo do documentário Todas as dificuldades Ansiedade Em participar Dessa competição Todas essas situações São acompanhadas Por uma avaliação Simultânea De como o cérebro Do Tauã Está ativando Essa circuitaria Essas regiões Que estão relacionadas Com esse tipo de atividade Que ele executa aí No documentário Então é uma atividade bacana Que quem quiser Pode procurar e utilizar Outros dois módulos Que nós realizamos Foi o Espelho Infinito E a cadeira De Bilxê E a gente começava A gente trouxe Essa proposta Essa iniciativa Porque a gente Sempre começava Com uma pergunta Será que O que a gente enxerga Corresponde realmente Ao que está lá fora? Será que O nosso cérebro Não constrói também Uma própria versão Da realidade? Por quê? Porque nós estamos tratando De ilusões de ótica Uma mudança aí Na percepção Visual A partir do sentido Da visão E do reconhecimento Ambiental Desses usuários Então esses módulos Eles também Nos davam abertura Para poder falar Com o público De como que isso ocorria Como é que Essa realidade Ela também pode ser construída E geralmente A partir dessas visualizações Esses objetos Que são traduzidos aí Que são observados Como ilusões Como que eles são Executados E também A gente podia falar Como o cérebro Também pode ser enganado Devido a um próprio Processo Similar De pensar Padrões mentais De execução De padrões mentais Então A gente pode Ser enganado Pela percepção E esse era o objetivo Para dar abertura Para falar um pouco Também desse aspecto Pares Então é uma outra Atividade muito interessante Eu recomendo muito O pessoal For trabalhar Com alguma Atividade de divulgação Científica Pensar em atividades Como é o caso Dos pares É um quebra-cabeça Sonoro Basicamente Esse quebra-cabeça Nessa estrutura Então são pequenas caixas Onde ali tem Diferentes materiais Esses diferentes materiais Tem timbres diferentes Que são pareados Então tem pares ali Que os alunos Precisam encontrar Não é uma tarefa Que eu posso dizer Que é muito fácil Ela depende também De muita atenção Desses indivíduos É interessante Às vezes eles têm dificuldade De encontrar os pais Alguns materiais Eles têm um som Muito próximo Então também Causar uma certa dificuldade É importante Para estigar a curiosidade Desses adolescentes Das pessoas que participam E aí nos dava abertura Para falar sobre linguagem Sobre a linguagem musical Nos humanos Então foi uma atividade Também muito interessante Depois também A gente desenvolveu Um outro módulo Também com artistas Que participaram conosco Principalmente O Marcelo E outros artistas Que eles criaram Basicamente Uma caixa Com várias gavetas Sem espaço e tempo Nossas gavetas azuis É o nome da atividade Onde a gente refletia Sobre o que a gente guarda Na memória Como que os sentimentos E o afeto Eles podem Modular a lembrança Como os objetos Podem então Fazer com que a gente Vá para um outro tempo Seja esse no presente Ou também no passado Foi um modo bem interessante Perguntava para as pessoas O que que eles guardavam O que que os adolescentes Por exemplo Guardariam Nas suas gavetas azuis Muitos deles falaram Que guardariam o celular Ou seja O celular Hoje em dia É um repositório Das nossas memórias E é uma coisa Que um objeto Mobile Que se estraga Se perde No tempo Todos aqueles registros Então Foi muito interessante O fato deles Colocarem como objeto Afetivo Também o celular O mobile Também a gente Teve a participação De outros neurocientistas Aqui o professor Hugo Ferreira Da Universidade de Lisboa Participou conosco Na nossa atividade Ele trouxe o aplicativo Chamado Brain Connectivity Leap Esse aplicativo Essa aplicação É uma aplicação Que envolve Realidade virtual Uma imersão Então Uma experiência De realidade virtual Que esse público Podia fazer Navegando por dentro Do cérebro A partir dos gestos E a imersão Na realidade virtual Com óculos De realidade virtual Eles podiam entender E verificar as relações Das diferentes regiões Do cérebro E toda essa aplicação Ele desenvolveu Junto com um aluno De mestrado dele Usando imagens Um banco de imagens De ressonância magnética Foi muito bacana Assim, tu realmente Se imerge Dentro desse ambiente E foi uma das atividades Também mais atrativas Do neuroarte Em 2016, 2017 Sabemos que o tempo É curto Então, como conclusão A gente sugere Quatro cursos de ações Para a comunidade neurocientífica A primeira É que a gente precisa De uma mudança cultural E essa mudança cultural Ela tem que explicitar E reconhecer Que o público É que deve ser o protagonista Fazer inquéritos Saber exatamente Quem é esse público O que eles sabem Isso é muito importante Para o desenvolvimento Das nossas atividades Não é uma coisa corriqueira É uma coisa Que a gente tem que levar A sério Como uma meta E como um objeto Inclusive de pesquisa Por isso existem teses E pessoas especializadas Em divulgação científica Que precisam também Ser levadas a sério A outra questão também É a identificação Formação E contratação De especialistas Em comunicação E neurociência Incluindo o desenvolvimento De planos De curto a longo prazo Dessas contratações Ou seja Os programas de pós-graduação No Brasil Seja ele De neurociência Bioquímica Ou outros programas Eles precisam Os seus chefes Os seus gestores Precisam pensar Na contratação De profissionais Também especializados Em divulgação científica Hoje a gente tenta Mitigar as ações Da negligência Da ciência Uma desvalorização Dos cientistas Mas a gente também Não valoriza Nos nossos programas De pós-graduação Pessoas especializadas Que têm um pé Na ciência Que desenvolveram Ciência por um tempo E também Pensam a divulgação Da ciência Como um objeto De estudo Ao mesmo tempo Esforços colaborativos Onde o design gráfico E as artes plásticas Podem atuar Como filtros Como parceiras São extremamente positivas A gente teve Com o pessoal Das artes visuais A percepção Do público Sobre o que nós Estávamos propondo Foi melhorada Foi melhor Então a gente Precisa colaborar Com o pessoal Das outras áreas O pessoal Das linguagens É importante Essa troca De figurinha Essa participação Entre grupos De pesquisa Ao mesmo tempo Também A gente precisa Aproximar Comunidades escolares Dos neurocientistas A gente precisa Sair Descer da torre de marfim Nesse local Onde a sociedade Nos coloca E que nós Autorregulamos Década após década Esse lugar Nós precisamos Para comunicar Ciência De forma escalonada E espraiada É preciso Que a gente esteja De contato Com o público A gente precisa Pensar sobre isso Pensar que É importante Que a gente tenha Essa comunicação Mais dinâmica Com o público Então o público Não especializado Para chamar A atenção dele É preciso que a gente Também Tenha uma conversa Mais horizontal Eu agradeço Especialmente A participação Nesse simpósio Agradeço O Clube Brasileiro de Purinas A SBPC 2021 E agora Também agradeço Para aquelas pessoas Que foram Incansáveis Conosco Nas nossas atividades Do neuroarte Principalmente também As instituições Que Sem dinheiro A gente não faz nada Então A gente precisa De recursos Precisa financiar Também Essas outras iniciativas Eu agradeço Muito A participação Nesse simpósio E fico aberto Para depois Que a gente Finalizar As apresentações Discutir um pouco Mais Sobre Sobre o neuroarte Sobre ciência E eu acho E eu acho que era isso Muito obrigado E até mais Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tudo bem pessoal? Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Então agora Nós vamos continuar E nós já temos Duas perguntas Da audiência Mas inicialmente Assim Eu gostaria De fazer Uma breve reflexão E uma pergunta Para vocês Eu estava aqui Assistindo novamente As apresentações E eu queria Que cada um de vocês Me dissesse Em breves palavras O que de fato Levou vocês Eu sei que vocês Relataram Mas uma palavra O que de fato Levou vocês Para esse trabalho Com a divulgação E a popularização Da ciência Se vocês Tivessem que refletir Em uma palavra Para o público Começando pela Eleonora Que foi a nossa Primeira apresentadora Ai, ai Nem estava preparada Para isso É novidade É desafio Eleonora É bem bonito Mas eu acho Que a palavra Mais importante É público mesmo É estar no meio Da multidão Eu gosto Da multidão É estar com as pessoas No entorno E sair do trabalho Às vezes muito isolado Mas é O público E depois Luciane Vamos seguir a ordem Aqui Luciane O que que tu Terias para nos dizer Olha A Eleonora Colou uma palavra Forte Que é o público Mesmo Mas acho que Eu vou assim Mudança Que a gente Pode proporcionar Nesse público Porque como eu falo O fato de ter Entrado em contato Ainda Na educação básica Com a popularização Através de programas Que já existiam Mudou a minha vida Fez com que eu Quisesse Eu já gostava De ciência Mas fez com que Eu quisesse Ir para a universidade Pública E seguir a carreira Científica Então Eu acho que as mudanças Que a gente Pode vir a promover No público Em geral No infanto Juvenil Até o público Adulto Idoso É o que Motiva a gente A fazer a popularização E a Ângela O que é que tu Teria para nos dizer Bom Acho que para mim Assim Como eu falei Foram as balinhas De goma Primeiro foi colorido As balinhas de gomas Que me levaram A infância E eu acho Que levar a esperança Das crianças Acho que Isso que eu O meu objetivo Na hora Foi levar a esperança Então A partir daquelas balinhas Que me estimularam Porque eu acho Que isso que falta As crianças Acham que nunca Poderão chegar Então Os pais Também tem aquela Mesma Aquela mesma Ideia Que para eles Não existe esse espaço Eu acho Que se nós Chegarmos lá E mostrarmos Que há esse espaço Basta que eles Estudem bastante Que eles queiram Eu acho que a gente Acaba Deixando uma mensagem De esperança Para eles Então É a esperança No mundo No Brasil O que que tu Melhor Tu teria Para nos dizer Olha Eu na minha opinião Assim Concordo Com todas Que já falaram Mas Eu Para mim É o deslumbramento Deslumbramento Da criança É também O reflexo Da nossa criança Interior Porque quando eu Entrei no laboratório Da Rosinha Eu me deslumbrei Com o laboratório E ao mesmo tempo Também Com o grupo De pesquisa A forma de a gente Discutir os resultados Como a gente Desenvolve A metodologia Científica Para encontrar Evidências Para as nossas Perguntas As nossas Hipóteses Eu acho Que isso foi Fundamental Esse deslumbramento Com a ciência Com o fazer Da ciência E no fundo Eu queria que todos Também tivessem Essa possibilidade Esse acesso Então Acho que o deslumbramento Ele está No sério Da questão Para que a gente Consiga Captar humanos Curiosos Para a ciência Acho que Vai comendo isso Rosinha Ninguém falou Uma palavra só Rosinha Nós falamos Muito Pois é Eu O que me levou A trabalhar Com a divulgação Da ciência Foi o fato De que eu achava Uma das questões Que vocês colocaram Também Que o mundo acadêmico Ele na verdade É fechado Dentro da nossa instituição Da universidade E eu Como vocês Andando Na vida cotidiana Pensava Quantos estão excluídos Desse mundo acadêmico E aqui mesmo Em Santa Maria Que a universidade É perto da comunidade Muitas pessoas Da comunidade Não conhecem A universidade E acham Que nunca poderão entrar Aqui a gente tem um arco Passar pelo arco Da universidade Então Isso me Deixava Com essa intenção De causar alguma mudança Né Eu Antes de passar Para as duas perguntas Que nós temos Do público Eu achei interessante Nas apresentações Que foram Colocadas Eu gosto muito De palavras Né Mas eu vi Que foram colocadas Em várias Apresentações A palavra Da mediação Como a mediação Ou Aquilo A forma Como se escolhe Trabalhar E se pensa Nessa Proposta Nessa experiência De divulgação E popularização É muito Importante Então Os mediadores Eles são essenciais Né No caso da Angela Nós temos os alunos De pós-graduação Né Que estavam ali Entre A proposta E a turma E no caso Aqui das nossas Exposições Sempre tinham Os mediadores E como A ação Dos mediadores Pode tornar Aquele momento Mais ou menos Interessante Então a mediação Eu também acho Assim fundamental O preparo Dos mediadores O envolvimento Deles O entendimento Do que está sendo Colocado Né Muito importante Depois vocês Colocaram outra palavra Que eu acho Que é muito importante Que é a inclusão Acho que todos nós Aqui queremos Né Uma educação Inclusiva Seja ela Em que âmbito For Então a inclusão É Eu acho que também Faz parte De tudo aquilo Que nós estamos Colocando aqui Na divulgação E popularização Da ciência E outra questão Foi a sociedade Né A sociedade Ela faz parte Nós somos parte Da sociedade E esse entendimento Do que é a ciência Como ela é feita O que é uma evidência Científica Nesse momento atual Que nós estamos vivendo É essencial E nós estamos vendo Isso Né A opinião De um cientista Em que momento Nos últimos anos Nós vimos a opinião De um cientista Ser tão importante E tão bem colocada Em algumas situações Que muda a forma Como a pessoa Interpreta um fato Né Então A sociedade A nossa ligação Com ela Eu Vocês colocaram E eu concordo E aqui a gente teria Né Uma outra questão Que é o letramento Científico Que todos nós Aqui estamos tentando Fazer Tornar a ciência Algo que vai fazer Parte Da formação Do cidadão E das escolhas Que ele pode fazer Na vida dele Né Baseado Num conhecimento Científico Né E não Em outra situação E o O que o GCE colocou Uma questão interessante Só que eu queria Aqui discutir Depois passar Para a audiência É das gavetas azuis Né GCE Porque olha só Quando nós criamos Esse módulo Nós pedimos Para todos nós A gente fazia reuniões Semanais O que nós colocaríamos Nas gavetas Cada um colocou Ah eu colocaria Um aparelhinho De uvissom Meu livro Que eu lia Na minha infância Que eu gostava Meu joguinho Ah eu não sei o que Da minha mãe Eu colocaria uma receita Uma situação tal É um avião Aqui ó Moro perto Da base aérea E aí Cada um colocou E nós No dia Nós íamos lá no dia E fazíamos a pergunta Né Para as pessoas O que que você Colocaria Nas suas gavetas azuis E aí as pessoas Nos diziam Ah eu ia colocar Isso aquilo Daí no outro dia A gente ia com Aqueles objetos Que as pessoas No dia anterior Tinham nos dito Né Ah eu vou colocar Isso aquilo E aí a gente né Vinha com aqueles objetos Mas tinha uma resposta Que era a resposta Padrão Que a gente colocou Os jovens Eles O que que você Colocaria Nas suas gavetas azuis Olha Eles diziam assim Para mim O meu celular O meu carregador Isso aí tudo Eu tenho no meu celular Eu quero ler um livro Eu quero ouvir uma música Eu quero um joguinho Eu quero ver uma foto Isso tudo está no meu celular Então aqui ó Minhas gavetas azuis Se baseavam No aparelho De celular E no carregador Vocês imaginam isso Isso até eu disse Para o GCA A gente tem que escrever Oi Angela Eu também colocaria O meu celular Eu acho que ele está velho Na verdade E o pessoal mais jovem Mas acho que todos nós É Acho que felizmente A tecnologia Ela veio para mudar Completamente A forma como a gente Pensa o mundo E inclusive a ciência Então Eu acho que a pandemia Nos trouxe isso também né As perguntas aí Que vão ter Eu vi Que o pessoal Que fez as perguntas Eu acho que Tem muito a ver Com tecnologia Inclusive a questão Do negacionismo Da ciência né Então tem muito a ver Com essas plataformas Hoje onde as pessoas Se relacionam Nós nos relacionamos Com o BIOS né Mudou muito A concepção Eu acho Das emoções né Mas é algo Que eu acho que ainda O repositório Das nossas memórias né Pode refletir também Sobre isso E eu acho que nós Vamos levar algum tempo Para conseguir Dentro da complexidade humana Realmente perceber O que que essa nossa Ligação com a tecnologia Está causou E está causando Em nossas vidas Agora eu vou passar Para as perguntas E aí depois nós voltamos Se vocês lembrarem De algum ponto importante Para a gente discutir Em conjunto Então a Isabelle Ela nos pergunta Muito importante Muito importante O trabalho de vocês Lindo mesmo O brilho nos olhos De vocês Isso também me encanta Né Vendo vocês relatarem As experiências Gostaria de saber Se vocês têm Alguma ação específica Para evitar a propagação Das fake news Eu colocaria Essa pergunta Para a professora Eleonora Já que ela falou Das fake news Na apresentação dela E depois se alguém Mais quiser colocar algo Então na verdade Eu vou acabar falando Muito obrigada Com o meu nome Da menina Isabela Isabelle Que bom Que você está aí Nos ouvindo Foi uma questão Premente O tempo todo A gente já vinha Discutindo isso E tenta Tem É uma questão Difícil De discutir Mas a gente já Sempre colocava Em nossas atividades Quando o público Chegava Uma fake news Da semana A gente Tem lá Um painel Na entrada Do espaço Ciência Viva Às vezes funciona bem Às vezes não Estou falando isso Da independência De que turma De que turma É essa Que a gente está Conseguindo agregar Vocês falaram aqui A gente tem que estar De braços abertos Lá no espaço Ciência Viva A placa é Por favor Mexa em tudo Porque a pessoa Não vai Muitas vezes Porque ela não se sente Apropriada A apropriação O lugar A simplicidade Então a tecnologia Me preocupa Porque tudo Que a gente falou Aqui começa Do simples A Ângela Com a sua goma A gaveta azul Com uma poesia E de repente Isso vira Uma tecnologia Sofisticada Então E que eu não sou Contra tecnologia De jeito nenhum Na universidade A gente usa muito Mas como de fato Agregar ela Mais próxima De nós todos E a fake news Veio também Porque por trás Tem uma tecnologia Absurda Né Isabela Então a fake news Não é só A fala da fake news Ontem o jornal O Globo Na primeira página Ela sai com um grupo Da UFRJ Óbvio que deve ter outros Da comunicação Trabalhando com as fake news Sobre a Covid Mostrando Que teve Além disso Uma coisa É do Governamental Não quero entrar aqui Nessa discussão Muito grande Mas como você Você pode também Infiltrar fake news Através Do celular Do Então quer dizer Ela é muito mais complexa Do que a gente discutir Uma fake news Rapidamente Numa conversa É Agora Né Ou na hora Que a gente falar Então a gente Tem falado muito nela Tem gente Virando especialista Nisso né Mas o quanto que você Vai conseguir De fato Acessar A todo Público O que que ele está Recebendo Como fake news Ou não E nós Entramos numa bolha Também né De ouvir matéria Só de um lugar E não de outros Então A Angela também Outro dia botou Uma fala Uma matéria Vamos tentar Achar quais são as fontes Então a gente Nós gostamos Dos museus de ciências Né Não nós Não só os nossos Do mundo inteiro Porque por trás Dos museus de ciências E da E da universidade Tem gente trabalhando Com isso Mas infelizmente Também tem Tem professores Negacionistas Né Professores na escola Professores na universidade Então como é que Isso virou Uma discussão Muito interessante Agradeço por você Trazer isso Espero O que as pessoas Vão falar mais Mas tem sendo Tem sido tema De debate Quase todo dia Nosso né E graças a Deus Surgiu né Surgiram duas pessoas Importantes Nessa pandemia Que é o Átila Que está falando Aqui na SBPC E a Natália Que estão trabalhando Como loucos Então uma outra Palavra que eu diria Aqui É que nós Trabalhamos Como loucos Então o trabalho Também é uma coisa Muito importante Nós não fugimos Do trabalho Pelo menos Eu entendo Que esse grupo aqui É um grupo Extremamente trabalhador Então eu acho Que essa é outra Outra coisa Que tem por trás Né Nós estamos Permanentemente Pensando nessas questões Obrigada Obrigada E quem mais gostaria De colocar algo Para a Isabelle Eu acho que A questão da fake news Acho que a professora Eleonora colocou bem Eu vou passar Para a próxima pergunta Que é do Felipe E ele coloca Desde sua origem A ciência brasileira Sofre com a falta De financiamento Na atualidade Esse problema Se soma ao negacionismo Que nega O conhecimento científico A universidade E os pesquisadores Nós estamos falhando Em divulgar a ciência Para os brasileiros E o momento É o momento De repensar o papel De uma disciplina De divulgação científica Para dentro Do currículo básico Da graduação Eu vou pedir Para a Ângela Responder isso Porque ela pensou Numa disciplina De pós-graduação Então o que Que tu pensaria Nisso Para responder Para o Felipe Depois eu deixo Aberto também Aos demais Tá Bom Em primeiro A primeira 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 Eu acho que Em primeiro Assim Essa questão Do negacionismo Realmente Nós estamos Vivendo Um momento difícil Não é só no Brasil Nós estamos vivendo Em vários Países do mundo Haja vista Que nesse momento Na França Tá havendo Uma revolta Muito grande Porque o Macron Obrigou Que as pessoas Teriam que tomar Vacina Para ir aos bares Os restaurantes Também na Itália Então não é um problema Exclusivo nosso É um problema Que eu acho Que está Se arrastando Pelo mundo Que é lamentável Nós voltarmos Para trás Voltarmos para trás Tudo isso Que nós já avançamos Mas isso Eu acho Que aos pouquinhos A gente tem que trabalhar E aos pouquinhos Isso aí Vai voltar ao normal Como houve Anos atrás Mas eu acho Que nós temos Que ter Bastante Dedicação E cuidado Em relação a isso E ir discutindo Mostrando para as pessoas Que a ciência É importante Não gosto Da questão Política No sentido De brigar Por causa disso Não Eu, por exemplo Eu defendo De o que eu acho Que eu penso Sobre isso Mas eu não vou Atar em conflito Com as pessoas Porque as pessoas Têm diferentes Opiniões Cada um Acredita naquilo Que quer acreditar Mas eu acho Que se tu mostrar Para eles De uma forma simples Que aquilo É importante Por que é importante É mais importante Tomar as vacinas Do que não Eu acho que a pessoa Acaba pensando Sabe Eu acho que depois Se ela não mudar Alguém daquele grupo Ali vai mudar Então eu penso Sobre esse aspecto A questão do financiamento É claro Eu não sou uma Divulgadora De cientista Como é Natália Como é o Atman Eu acho que essa Essa função Divulgador de ciência É uma pessoa Que realmente Se dedica Exclusivamente a isso Eu não O que eu faço Eu tenho essa disciplina Eu tento Passar para os alunos A gente divulga É uma coisa assim Que eu tento fazer Mas que não é Uma divulgação Científica Como eles fazem No nosso PPG Por exemplo Eu acho Que concordo Com o Gessé Que tem que haver Nos cursos de divulgação Alguém Direcionado a essa Área No nosso PPG Nós temos Uma pós-doc E a Melanie Realmente Ganhou o prêmio Esse ano Trabalhou muito Nessa questão De divulgação Ciência Porque aí Ela discute O tempo inteiro Ela fica Nas mídias sociais Discutindo as pessoas Falando sobre vacinas Falando sobre isso Coisas que a gente Não faz Então eu acho Então eu acho Que é importante Sim Que nós tenhamos Dentro dos cursos Para a educação No Brasil Divulgadores De ciência Pode ser um PNPD Porque um pesquisador A gente tem muito trabalho Eu tenho Por exemplo Essas atividades Que eu faço Eu montei essa disciplina Tentando Otimizar Então eu tenho Uma forma Que eu tenho De otimizar Que os alunos vão Que eu tenho Poucas aulas Práticas com eles Para poder explicar Isso Tem tutores Que me ajudam Eu não posso Labirar meu laboratório Eu sou cientista O que eu faço Eu sou uma cientista Eu sou uma professora De bioquímica E cientista Mas eu não sou Uma divulgadora de ciência Que eu posso fazer isso Mais do que isso Eu não vou fazer Porque não é Eu não vou parar De publicar E fazer meus experimentos Laboratórios Por causa disso Não A minha prioridade É fazer Fazer ciência De partidos Né Lucidar mecanismos De doenças E etc Bom A questão Da disciplina Que tu perguntaste Filipe A questão da disciplina No curso de aderação Eu concordo Seria bem interessante Eu não sei Se alguns cursos Eu acho Que os cursos Da área básica Eu não saberia dizer Mas provavelmente tem Eu acho que os cursos Das áreas básicas Que preparam professores Devem ter essa disciplina Eu acredito Pelo menos Mas talvez Tenha alguns Eu não posso dizer Que não existe Eu não sei Não é minha área Eu não sei Mas na época De graduação Eu tive bastante Não tinha uma disciplina De divulgação científica Mas tinha bastante disciplinas Que se voltavam Para a ciência Lógico A ciência É o menos divulgado No Brasil Mas a gente tinha Alguma coisa Sobre preparar um projeto Até para o TCC Se as pessoas Fazem um TCC Existe alguma forma De explicar Para essas pessoas O que é a ciência Tem que ter Ajudação científica Eu acho Então Mas eu acho interessante Que tivesse Mas quem daria Essa disciplina Eu queria fazer Uma parte Também Então assim Quem daria Essa disciplina Então Não pode ser Nós já temos As nossas disciplinas Na graduação Na graduação Temos várias disciplinas Na graduação Não podemos também Arcar com tudo Cada um Acho que tem que pegar Alguma área E se dedicar Talvez algum outro professor Que não tenha essa experiência Que ele pode ter Mas Eu acho que seria Muito mais Uma divulgação Científica De fato Não é o que eu faço O que eu faço Na realidade É uma atividade Nas escolas públicas Que eu levo Os alunos de pós-graduação Para que eles Também Se adequam Posso adequar Sua linguagem Para cursar Com os alunos Na sociedade Mas Eu não divulgo Eu não fico Debatendo sobre Sobre vacina Sobre a Átila O Átila E a Natália Sim A Natália e o Átila Estão todos os dias Na mídia Eles realmente São divulgadores Científicos Então eu acho Que a disciplina É importante sim Seria uma coisa interessante Acho que mais ou menos isso Eu não sei O Gissé Queria um espaço Depois eu queria Que a Luciane Falasse alguma coisa Sobre o financiamento Porque a Luciane Uma hora falou ali Que com o financiamento Se consegue fazer muito mais E colocar mais Outras questões Então o Gissé Te passo a palavra Na verdade A impressão Que eu tenho Às vezes É que a década De 60 Nunca chegou no Brasil Enquanto os Estados Unidos Mandou um homem Para a Lua E a partir Dessa Dessa revolução Desse parceiro América Contra Rússia Eu acho Que por causa Dessa dicotomia Se desenvolveu A maior parte Inclusive Dos estudos De divulgação Científica Começam a partir Da década de 60 Por algo Inclusive Nas universidades A gente Tem pesquisadores Que desenvolvem Ciência Como bem A professora Angela falou Mas não conseguem Transpor Essa realidade Para o público Se especializaram Nessa área A gente precisa Chegar nesse momento E o negacionismo Da ciência Também tem a ver Com essa Academia Em conseguir Ter sociedade Então Para fazer Uma Colaboração Também Em relação A fala Da professora Angela Nós precisamos De pessoas Especializadas E valorizar Essas pessoas Dentro da Pós-graduação As pessoas Precisam ter Um cargo De professora Adjunto Também Então A gente precisa Valorizar Essas pessoas Porque senão O negacionismo Vai continuar Existindo Sem nenhum Contraponto E o nosso Fazer É muito Menor Porque eles Têm uma escala De produção De fake news Uma estrutura Muito mais Eficiente De comunicação Porque aprende Essa pessoa Então A gente precisa Também Utilizar Uma Uma Contra Uma contramedida E Obviamente Isso Depende De uma união De esforços E uma reflexão Também Da academia Sobre o nosso papel A gente precisa Basicamente Eu queria fazer Essa parte Porque a professora A gente concorda Plenamente com ela Mas a gente Precisa valorizar Isso Uma mudança Cultural Dentro da academia E uma mudança Cultural na sociedade Isso só acontece Com pessoas Que pensam Sobre Como divulgar Ciência Então Isso não acontece Se não tiver Pensadores Dessa área Eu acho Também Tem a questão Do preparo Dos professores Do ensino No básico Professores Do ensino Básico Tem que sair Da diversidade Principalmente Nessa área Nossa área Não é específica Na área Da educação Existem Esses professores De química De física De matemática De português Esses professores Que precisam Levar De uma forma E eu acho Que isso está mudando De uma forma positiva Eu acho Que isso está melhorando Bastante Principalmente Quando existe Nas universidades Que eles se formam Existe Este É diferente De um professor Que se forma Na universidade Onde existe Uma tradição De pesquisa E de um professor Que se forma Em uma universidade Que não há Essa tradição De pesquisa Então existe Essa diferença Também Eu acho Que deveriam Olhar Para todos Os professores Que eles tivessem Essa experiência Com a divulgação Científica Com a ciência São eles Que têm levas Que mostrar Para as crianças E a gente Vai levar De vez em quando Mas além De protagonizar O professor Na universidade O divulgador Que eu concordo Com o GSE E isso está Mudando um pouquinho Viu GSE Lá na Bioquímica médica Já com o Leopoldo E na biofísica Mas é difícil Não é trivial A gente agora Tem uma professora De divulgação científica Então eles já criaram Um curso Para graduação Que a hora é eletivo A hora não é Então a gente Mas ainda é incipiente Ou às vezes a gente Faz um curso De pós-graduação Junto com a graduação Sobre o tema Mas não está Ainda tão regularizado Esse de graduação É regularizado E eu acho que Botar também O protagonismo da escola Porque também Não adianta A gente pensar Só que nós Levamos para a escola Os projetos Que a gente tem feito De divulgação Entre os divulgadores Da escola Eles protagonizam Muito pouco a escola Então é como se nós Fôssemos também Algumas vezes Uns super-heróis Então eu acho Que o professor Ele Apesar de ter os cursos De formação de professor Eles precisam Protagonizar também E não só ser Os parceiros Do projeto Mas também Os Dizerem o que Que eles querem Da gente Então eu ando Muito preocupada Com esse protagonismo Dos professores Não preocupada Trabalhando em cima Disso Para que isso Também aconteça melhor Porque senão A gente continua Com o muro Continua com o muro Com a sociedade E continua com o muro Com o professor Então eles precisam Protagonizar mais Então é o aluno Legal que o aluno De graduação Queira Porque ele também Precisa protagonizar Ele também precisa Pedir para a gente O curso de graduação E não só a gente Oportunizar Enfim Chega Falei demais Vou passar a palavra Luciane Vocês falando aí Eu só fui pensando Vamos lá Eu acho que são Várias questões Tentar até puxar Um pouco para o lado Do financiamento Eu concordo Gessier Perfeitamente Com a sua fala E também concordo Com a da Ângela Apesar de elas serem Um pouco Diferentes No sentido de que De fato Quando a gente Muitas vezes Vai para a universidade Pública Quando é contratado Quando a gente É concursado Não Geralmente a gente Vai na expectativa De se transformar Somente pesquisador E muitas vezes Quem está lá Está esperando Que você seja Apenas um pesquisador Quando a gente Se depara Na universidade pública E todos nós Aqui temos Esse perfil Nós não só Pesquisamos Como damos aula Porque também Fomos contatados Para isso Mas existe A extensão E muitas vezes Muitas universidades Acabam enxergando A extensão Aonde a divulgação Científica Pode se inserir Também Porque ela também Pode se inserir No ensino E na pesquisa Muitos de nós Aqui temos Alunos de graduação E de pós-graduação Que fazem pesquisa Dentro da área De divulgação científica E aí Muitas vezes A extensão É vista Como O patinho Feio Ou Aquele professor Que não quer muito Fazer a pesquisa E acaba indo Do lado da extensão E que não é Porque é um trabalho Absurdo Que a gente tem Que a Eleonora Até já comentou Aqui O trabalho nosso Que é de fazer Dar aula Fazer pesquisa De bancada Ou enfim Pesquisa dura Que a gente chama E ainda Fazer a parte Da extensão Na forma Da divulgação Científica Então por um lado De fato Precisa de uma Valorização Melhorou muito Acho que melhorou Muito até por conta De quando o CNPQ Inseriu dentro Do seu currículo Lácteos Uma aba Dedicada à divulgação Científica Quando criou Um comitê de área Que é um CA De divulgação científica Então a área Começou a expandir Quando a gente teve O primeiro INCT De divulgação científica Voltado para a divulgação Então isso é uma questão O financiamento Obviamente que facilita Esse processo Porque de fato Criar atividades Lindas e maravilhosas Sem dinheiro É muito difícil Né Não A gente até pode Criar atividades Com sucata Não é essa a questão Mas por exemplo A gente ir Aos espaços Ou trazer os espaços A gente sabe Que por exemplo Um grande gargalo Que a escola tem E aí pegando até um pouco Da fala da Eleonora De que a escola Precisa ser mais protagonista Mas um dos grandes gargalos É o transporte Então eles não Quantas vezes E a Eleonora Deve saber Quantas vezes o ECV Deixou de receber Uma escola Que estava programada Porque na hora Não teve transporte E assim Todos os museus físicos Então isso É um dificultador Nós também Enquanto itinerante Nós não temos um ônibus Né Então a gente não consegue Ir aos locais Muitas vezes Por conta disso Retomando a fala Dos mediadores Os mediadores São fundamentais A gente fez uma pesquisa Que foi Uma parte do projeto De mestrado Do Gustavo Que a Eleonora Estava na banca Agora o Gustavo Já terminou o doutorado E ele viu Que no Brasil Isso não é a realidade De outro lugar Ele viu que no Brasil Se não tiver mediação Os participantes da exposição Não interagem Então se a gente Está pensando em fazer Uma atividade Que ela é interativa Que ela é hands on Né Que ela é mind Enfim Dentro dos temas Da interatividade Lá propostas E a gente Não tem um mediador A gente não consegue Atingir plenamente O público Porque o público Olha aquele objeto Olha aquele aparato E muitas vezes Ele não sabe interagir E aí não sabe Porque A meu ver Acontece alguma coisa Que eu ainda não tive tempo De estudar Mas com certeza Tem estudo sobre isso No ensino fundamental Primeiro segmento Para o segundo Que a ciência Deixa de ser uma coisa Encantadora Para virar uma coisa chata Né Então isso acontece Até o quarto Quinto ano As crianças Amam ciências E depois Quando chega ali No sétimo No oitavo No nono ano Ciências é a coisa Mais chata do mundo E não querem mais estudar Muito provavelmente Que a gente deixou De ter uma metodologia ativa Quando a gente ainda Tinha no fundamental um Para ter uma metodologia Conteudista Né E aí vai um pouquinho Na pergunta que O Felipe Eu acho que falou Se a gente não deveria Trazer isso E aí o financiamento Vem Não só Para Montar a exposição Ou montar O centro de ciências Pavão já dizia Né O Antônio Pavão Se estiver nos assistindo Já falava que a gente Devia ter um museu Em cada A cada quilômetro Né Mas a gente não tem como Então assim Não tem como A gente ter isso Ainda mais pensando No Brasil Né Imagina Chegar nas comunidades Indígenas Que existe A gente não consegue Enfim Então O financiamento Vem para a questão Da exposição Mas ele vem também Para a gente poder Subsidiar Muitas vezes O mediador Hoje a gente não consegue Às vezes ter É claro que quando a gente Faz uma proposta Em que tem uma Creditação Na graduação Né Então Ah vamos criar um curso Que acredita Horas Complementas De atividades complementares Que hoje a gente tem Para graduação É ótimo Ou quando a gente Pensa em cursos De licenciatura Que sentem falta Muitos cursos Muitas universidades Tem nas suas licenciaturas Disciplinas voltadas Para a divulgação científica Mas muitas não tem Na UF Eu sei que tem Por exemplo Na biologia A gente tem Na licenciatura Mas não são todas As licenciaturas Que tem Então acaba que eles Também se beneficiam Por esse lado Mas por outro lado Nós criamos Mediadores Não tão bem capacitados Não tão bem treinados Porque eles são muito Além de serem voluntários São muito voláteis Digamos assim Uma hora ele está com você Na exposição A outra hora ele não está Aí você treinou Aquela pessoa Que naquele dia Não pode ir Então de fato Hoje a gente A gente tenta Fazer uma divulgação Científica Muito ampla De diversos assuntos O que eu vejo Temos muitos Divulgadores É uma área Muito pequena Em termos de Financiamento A gente Óbvio Não tem Hoje Hoje A gente já teve Alguns anos Aos 10 anos Atrás Um grande Financiamento Vindo do CNPq Da CAPES Do MCTI Com as FAPES Hoje em dia A gente não tem O nosso próprio Projeto Como eu falei Começou com o financiamento Da FAPERG E era anualmente A gente sabia Exatamente O mês Que aquele Edital Ia sair E hoje em dia Não tem nenhum A gente está Há 5 anos Sem ter edital Nenhum Voltado para essa área Então para quem Quer começar É muito ruim Para quem Quer continuar E a gente sabe Que os Aparatos científicos Eles precisam De manutenção Os espaços Precisam de manutenção A gente não consegue E até mesmo Esse diálogo Com a escola Para que a gente Ou vá à escola No meu caso Não só A escola Mas Ou quando a gente Vai à escola Ou trazer A escola A gente precisa De dinheiro Não tem jeito A gente precisa Ofertar um lanche Para essas crianças Poderem aproveitar Porque não adianta nada Chegar num espaço Rico de aprendizado E ficar 30 minutos E ir embora Então são diversas Eu quis aproveitar Um concorrido Que a gente falou Porque realmente O grupo Apesar de ser muito amplo Dentro do Brasil Porque o Brasil é enorme É um grupo Pequeno Que hoje Sem o financiamento A gente vai sucumbir A gente só não sucumbe Por causa do brilho Nos olhos Que nem a Isabelle falou Por causa daquilo Que Rosinha Perguntou pra gente O que motiva A gente a estar aqui E aí o que motiva Que eu vejo É Quando a gente vê Um aluno Que a gente atendeu Na educação básica E esbarra com ele Nos corredores Da universidade pública É isso que nos motiva Ou se não for Numa universidade pública Numa universidade particular Ou seja Ele quis continuar Ou quando ele chega E fala Que a universidade pública Ele entende Aquele espaço Que a Angela Colocou super bem De pertencimento dele Porque hoje A sociedade Não enxerga As universidades públicas Com um local De pertencimento Então por mais Que a gente tenha Esse cenário Que hoje está muito ruim A gente não esmorece Por conta disso Porque a gente sabe Que faz a diferença sim Estou já respondendo Alguém aí Que perguntou Acho que foi a Alexandra A gente faz a diferença sim O Alex também Tem uma outra pergunta Além das universidades Irem para as escolas O que vocês acham Que precisa ser melhorado Nas escolas Vocês já responderam No seu dia a dia Nessa resposta Já foi respondida Depois tem outra Nos projetos Que tem sido realizados Há muitos anos Os professores perceberam Analisaram Possíveis diferenças Na percepção da ciência Pelos estudantes Que realizam as visitas Ao centro de ciência Ou seja Se vai num ano Vai no outro Vocês notam Essas diferenças? Quem poderia responder Para o Alex Quem sabe Eleonor Ou Luciane Eu posso Só um rapidinho Eu adoro contar esse caso Uma vez a gente expôs No campo de São Bento Semana Nacional Ciência e Tecnologia Tema alimentação E a gente levou Aqueles artrópodes E falou Da larva Dos insetos Como alimentação alternativa E etc Muito bem Isso foi outubro Quando chegou em abril Eu comecei a fazer Uma obra na minha casa E aí Assim O evento aconteceu em Niterói E eu moro no Rio de Janeiro E aí Papo vai Papo vem Aquele negócio todo Que eu sou uma pessoa Muito divertida Do meu marido também Aí estava conversando Com o pedreiro Literalmente E aí Que comida Que não sei o que Ele falou Sabe que eu fui Numa exposição Lá em Niterói E me disseram Que comer larva De inseto É mais nutritivo Do que a carne bovina Eu falei É mesmo? Ele falou É Eu falei Mas onde que foi Com a conclusão O meu pedreiro Que eu não sabia Quem era Ele na verdade Conheci alguém Que levou ele Acho que era do Ibama Enfim Não me lembro os detalhes Ele passou pela exposição Aquela informação Ficou E numa conversa A gente estava almoçando Todo mundo junto Ele comentou Então sim De fato tem Aquilo que eu comentei Eu já tenho Alunos que eu atendi Que depois eu encontrei Na universidade Ou até mesmo E uma coisa muito importante Que às vezes A gente não enxerga É A gente não só muda Quem a gente atende Mas a gente muda Os que atendem Os mediadores mudam Muito Gente Então assim Às vezes a gente fica Muito preocupado Óbvio Que o nosso foco É quem a gente vai O público Que a gente vai atender Mas a gente esquece O quanto que a gente Muda um mediador Eu tenho assim Se vocês quiserem Um dia a gente Quando a gente recada Essa pandemia acabar A gente vai para um bar E eu conto as histórias Dos mediadores Porque o quanto Que eles mudam A sua visão Quando eles entram Em contato Com a população Justamente Aquele público Que eles vão atender Quando eles se tornarem Professores Ou quando eles se tornarem Profissionais De outras áreas Então isso é muito Muito legal Eu tenho uma Quinta pergunta Que eu renia Diel O que vocês acham Que Davi te diria Dessas propostas Só o Gessé Nesse encontro de hoje O que que tu nos diria Gessé Além da transdisciplinaridade Claro Olha Eu sou suspeito Para falar Também sou Sou muito suspeito Para falar Porque eu tento Associar Neurociência Que é o que a gente Trabalha A ciência De uma forma de Com as minhas Pequenas obras De cerâmica Vocês podem ver Que eu tenho algumas Aqui distribuídas Que foi eu mesmo Que fiz Mas então Eu não sei O que o Davi te diria Mas ele ia achar Esse mundo muito maluco Certamente Ele ia achar Isso que nós estamos Fazendo aqui É de um outro Ele acharia Uma coisa absurda Essa comunicação Visual Da professora Angela Está em Porto Alegre Suponho E eu também Rosinha em Santa Maria Santa Maria A Luciane No Rio de Janeiro E a Eleonora No Rio de Janeiro Só isso Só esse evento Capaz De causar Uma 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 explosão Na cabeça De um Artista Lá Da Idade Média É o que a ciência Produziu Então Eu acho Mas eu acho Que ele acharia Interessante É E a última Interessante Professora Dentro do contexto dele Ele divulgava a ciência Olha as obras Já Ele era voltado A ciência Eu fui em vários Museus Do Davi E ele tinha Uma habilidade Para as máquinas Ele era Realmente Voltado Para a ciência E se Tudo aquilo Que ele deixou Hoje é um museu Que serve Para todas as pessoas Somente para Para os cientistas Dos museus Ele realmente Acharia interessante Eu acho E talvez Ele quisesse Até ter Essa oportunidade Que nós temos Hoje Porque Naquela É tudo Muito mais difícil E se ele Com toda genialidade Fez o que fez Com o corpo Que tinha na época E ele tinha Toda essa visão Imagina As obras de arte Que ele tinha Todos os detalhes Das artérias Das veias O corpo humano Eu acho que Com certeza Ele seria Aliás Ele é Um grande divulgador Ele é O início Quase de tudo isso Ele Galileu Eles iam Para as traças Iam para a rua Iam para a rua Iam divulgar Eram grandes Levavam Experimentos Gabinetes Que são muito Interessantes Na verdade E eu me lembrei Agora do Descartes Também Que o discurso Do método Ele escreveu Em francês E não Em latim Então ele também Queria divulgar Para a comunidade O método Que ele propunha No caso dele Que ele acreditava E eu vejo E o Descartes Também Ele era Além de ser Um geômatra famoso Ele desenhava As artérias Anatomista Também Então tem essa questão Que nós Tem uma cultura Geral Maior Nós especializamos E agora Fomos meio Obrigados Obrigados não É interessante Voltar A coisa mais Geral Também O naturalista Na transdisciplinaridade Uma coisa que se volta É isso Porque na verdade Se nós pensarmos O Descartes Que a gente falou Da 20 Outros Eles eram Tinha uma formação Mais ampla Claro que a especialidade Ela traz benefícios Porque vejamos Nós tivemos Uma vacina Em um ano Menos A especialidade Ela tem uma vantagem Mas do ponto de vista Da sociedade Complexa Não se consegue Ter uma resposta Com uma única especialidade Então nisso Eu acho que nós Cientistas Pensando desse ponto De vista Mais transdisciplinar E criando algo Junto Como aqui Hoje nós criamos Uma discussão Em conjunto Cada um percebendo Cada um percebendo O aspecto Do outro E que com certeza A gente teria Muito mais Detalhes E experiências Para colocar O que se vê Que o conhecimento Ele é algo em movimento Então o cientista Faz parte desse movimento Que é a criação Do conhecimento Que é novo a cada dia E isso é o mais bonito E a ciência Como dizia o Mohan Que a gente vive Nas incertezas E as incertezas São parte da ciência E quem quer certeza Certeza mesmo Não está olhando Para a ciência Como ela é Porque ela é Esse movimento E nós fazemos Com que esse movimento Possa ser Digamos assim Mais observável Dentro de uma maneira Como a gente Pensa que seria o melhor Para que a sociedade Entendesse o que a gente faz E esse movimento Não é que Como eu acho que Alguém de vocês Falou da questão até De uma linguagem Mais difícil Mais fácil Não é isso É a questão Que cada um tem Sua linguagem Então o cientista Não é que ele tenha A linguagem certa Não Ele tem a linguagem Que ele aprendeu Durante toda A carreira dele Que é dentro daquele Campo de conhecimento dele Mas se ele usar Esse campo de conhecimento Nem sempre isso vai ser útil Então alguém falou aqui Que se eu vou Com uma regra difícil Não vou atingir O meu objetivo Então a gente Tem que perceber Que não é que Exista uma linguagem Melhor Ou outra Que não é tão boa Não Existem diferentes Linguagens E cada uma É apropriada Para uma determinada Forma de passagem De conhecimento E de amplitude Que a gente quer Que isso chegue Isso eu acho Mais bonito E nós nos preocuparmos Com isso Eu dou elogio A vocês Eleonora Luciane Ângelo Nós nos preocuparmos De achar Que essa transposição Tem que ser feita E que a gente A gente não dá Digamos assim Como todos vocês falaram A gente não dá pouco tempo Às vezes Para isso Muitas vezes A gente dá Ou o tempo que a gente tem Que a gente acha um tempo Que é valioso Para isso Ou muitas vezes Até a gente Extrapola Situações De tu Sair um pouco Da tua vivência Do laboratório Quem sabe Para pensar Nesse momento Da minha vida Eu vou ter que me dedicar a isso Né Então As escolhas Às vezes Elas são feitas Em base naquilo Que nos é proposto Eu assim como Eu não largaria o laboratório Hoje em dia Eu não consigo mais Largar a educação Em ciências Né E eu acho que vocês também Veem essa questão Da importância Mas são áreas Que a gente tem que ter Olhares diferentes Né E a gente sabe disso E isso Isso que é bonito Eu gostaria que vocês Deixassem uma palavra Final Para a nossa audiência Né E eu vou começar de novo Seguindo uma regra Né Eu sou um pouco Cartesiana Vou começar Pela Eleonora Eleonora Ela está falando Em Descartes Eu na verdade A palavra Desse momento É agradecimento Rosa Eu acho Que você foi Brilhante E nos guiar Nesta Conversa final E que Conseguimos tocar Em tantos pontos Né E Eu acho que A incerteza Né E a A multiplicidade De fala É uma das coisas Que não só o público Mas o nosso aluno Que é esse O mediador Né Que vai propagar isso E o amor Pela ciência Né O amor Pela ciência Ele está Atrás disso tudo Né Porque senão Eu acho que a gente Não faria Eu acho que Esse nosso divulgador Como a A Luciane Quis chamar a atenção Ele vai estar É Mais apto E preparado Para esse mundo Né Que é o Do movimento Da ciência E da incerteza Né A gente percebe Enquanto nós Pesquisadores Né Às vezes eu digo assim Nossa Meus alunos apresentaram Tão mais brilhantemente Do que eu O seu projeto de pesquisa Concordo Eles estão lá Né Trabalhando Na bancada Mas eles têm ainda Pouca incerteza À medida que a gente Vai conhecendo mais A ciência O público As outras linguagens E a divulgação Traz bastante isso Por isso que eu acho Que ela é transformadora Para a gente No dia a dia E traz para o aluno Né O mediador A gente começa A ter mais incerteza A gente já deu um curso lá Muito bom Com o pessoal da filosofia No Lá na Na pós-graduação Da biofísica Que a gente falou Só de incerteza Incerteza em todas as áreas A divulgação Entrou assim Forte Entrou forte Foi muito bom É isso Mas a palavra principal É obrigada Pela sua conversa Obrigada Eu também Por conhecer melhor vocês A Ángela O Gessier Rosa A Lu O Neca Sempre vem Com uma novidade Também No meio do caminho Apesar de a gente Se conhecer bastante A gente não está No mesmo município Não Uma está em Niterói Outra está no Rio O Rio de Janeiro é grande Obrigada Passo a palavra Luciane Olha Uma palavra Para esse momento Que inclusive Já foi dito Para um participante Aqui É resiliência Eu acho Que Nós Vivemos Um período Muito bom Há pouco tempo Atrás Tanto para a ciência Do Brasil Quanto Para a divulgação Científica Quanto Para a formação E para a educação Hoje Esse momento Não é tão adequado Esse momento Não está tão favorável E para Completar Ainda estamos Vivendo Uma pandemia Uma grande questão Um problema de saúde Grave em todo mundo Mas vai passar Então O que a gente acredita Eu não tenho muitos anos De universidade Mas Quem tem Sabe que Infelizmente Essas ondas Vêm e vão Né Mas nós Não devemos Achar Que Não podemos Nos entregar Não podemos Deixar de fazer E não podemos Deixar de acreditar Eu acho Que essa Que é a grande Questão Quando as adversidades Vêm E tentam Nos derrubar De qualquer maneira Eu acho Que temos Que ser um barco Forte Em que A gente sabe Ir Na direção Da maré E poder Aproveitar O que a gente Tem Então eu acho Que nesse Momento Aqui Muito feliz Da SBPC E principalmente Rosinha Por ter proposto Por ter mostrado Que nós Do Clube Brasileiro De Purinas Que somos Pesquisadores De bancada Basicamente Temos lá As nossas ações Voltadas Muito Para as ciências De bancada Voltada Para Purinas Que isso é um outro Momento Que a gente vai discutir Porque Alguns devem Estar se perguntando Quem é Quem são Essas Purinas A gente precisa Divulgar As nossas Purinas E o que elas fazem Fazem muita coisa Então agradecer Por trazer Essa discussão Tão importante Para mostrar Que assim Nós enquanto Cientistas Estamos Preocupados Não só Com aquilo Que nós Pesquisamos Mas também Como que Essa sociedade Vai se Transformar E mostrar Que cada um De nós Pode transformar A sociedade Da sua forma Dentro Daquilo que Trabalha Ou dentro Daquilo que Gosta E que Como eu falei Essa resiliência É importante Para que a gente Possa seguir Firme No nosso Propósito Nem que seja Uma pequena Ação Que ocorra Ou nas redes Sociais Ou combatendo Uma fake news Ou combatendo Um negacionismo Dentro das nossas Famílias Que é o que a gente Inclusive Esteve vivenciando Hoje Então acredito Que isso vai Passar E que a gente Vai poder Se juntar Novamente Para falar Só das coisas Boas Então muito Muito obrigada Obrigada Luciana Agora passa a palavra Para a Ângela Bom A minha palavra É esperança Eu sempre fui Muito otimista Continuo Mesmo na pandemia Eu acho Que as coisas Acontecem Mas no fim Elas acontecem Sempre o melhor Embora Nesse momento Acho que nós Especificamente Que o Brasil Não foi o melhor Mas não temos certeza Que vai mudar E eu acho Que é um período Que nos faz crescer Eu acho Que as pessoas Também Estão Eu acho Que esse momento De polarização Que eu acho Que tem que diminuir E nós temos Que ter Eu acho Bastante serenidade Resiliência Como disse A Luciana Eu acho Que nós temos A obrigação De mostrar O lado positivo Da ciência De mostrar Para a sociedade E eu acho Que ali Eu discordo Eu acho Que nós temos Que ter uma linguagem Adequada sim Porque as pessoas Elas Elas Tem algumas pessoas Que elas gostam De ouvir E outras pessoas Elas não gostam De ouvir E eu acho Que a questão Da paz Eu acho Que nós cultuarmos A paz Eu acho Que nós conseguiremos Convencer mais As pessoas Não diria convencer Mas mostrar Para as pessoas O quanto a ciência É importante E eu não diria Assim Só especificamente Sobre a ciência Assim Mostrar o quanto O estudo é importante Quando eu vou Na escola Não é só Para a ciência Especificamente Que eu quero Mostrar para as crianças É que estudar É bom Estudar é uma coisa Maravilhosa Então seja Qualquer área Que ela escolher Desde que ela trabalhe Estude Com muita vontade Com muito amor Eu acho Que é isso Que nós temos Que fazer Porque nós estamos Aqui Porque nós amamos Que nós fazemos Com professores Como cientistas Como divulgadores Se eu não amasse A ciência Se eu não amasse Ser professora Eu não estaria Criando um discípulo Na pós-doação Para que os nossos alunos De pós-doação Tenham essa possibilidade E eu acho que nossos alunos Teriam Eu se fosse Trabalhasse Se fosse Agente público Relacionado Eu colocaria Como uma Obrigatoriedade Os alunos De pós-doação Irem às escolas Públicas Pelo menos Duas vezes A cada semestre Eu acho Que não custaria Nada a ninguém Eu acho Que eles sentiriam Melhores Eu faria isso Se eu fosse Sei lá Presidente Alguma coisa Que tivesse importância Eu acho Que deixar A vontade Eu acho Que a parte Tanto é Que a gente vê Nessa disciplina Que eu dou Os alunos Vão às escolas E eles adoram Mas eles têm Que ser estimulados Mas poucos alunos Acabam fazendo a disciplina Aqueles que fazem Amam Então assim Tem que ser estimulados Agora Ficar cada um Dentro do seu quadrado E não querer também Melhorar nesse aspecto Não ver a questão De cidadania Aí fica muito complicado Não adianta Reclamar do governo Que eu tenho dinheiro Eu acho Que nós temos Que nos unir Nesse sentido De mostrar Que nós podemos Sim Juntos Mas não eu Angelo Wiles Professora Professora Leonora Professora Luciane O GCE A Rosinha Não Nossos alunos Nós temos milhares Os cursos de posturação Tem quantos alunos Então se nós Nós multiplicaríamos isso Quando eu fazia As oficinas Só para o meu grupo De pesquisa Eram 15 alunos Agora Já são 80 alunos Que fazem a disciplina Então Se mais posturação Para mim se inserirem Bom Mais alunos Nós seremos Então eu acho Que é isso Que nós temos que fazer Eu acho Temos que trabalhar Sim Temos que Combater os fake news Naquilo que nós podemos Mas nós temos também Que incentivar Os nossos alunos Que eles têm sim Que ter essa preocupação Porque o futuro Não será Como agora O futuro será diferente E cada vez mais Nós precisamos Dar visibilidade A ciência E visibilidade Aqueles que têm Um lugar Um espaço Bom Na sociedade Então é mais ou menos isso E para completar Eu gostaria de deixar Bons fluidos Para todos Que é uma palavra Que eu sempre digo Então bons fluidos Sejam felizes Na ciência Obrigada Obrigada Ângela Agora eu passo a palavra Brevemente A gente Que nós já extrapolamos O nosso horário Sempre brevemente Para mim Rosinha Eu agradeço A participação Na SBPC E também Numa atividade De Burinas Agradeço a Rosinha Que é minha mãe científica Então Rosinha Eu não preciso nem aqui Para a gente não debulhar As lágrimas Mas tu sabe O quanto é importante Na minha vida E o quanto A minha transformação Também tem a ver Com uma relação De discípulo Porque eu acho Que a divulgação Simplificada E ciência Ela tem uma questão De discípulo Então sou um fiel Escuteiro da Rosinha Mas eu queria Deixar uma fala Na verdade De um livro Do Carl Sagan Para finalizar Esse rápido Como a Rosinha Preto quer Mas é Basicamente ele diz assim Divulgar a ciência Tentar tornar Os seus métodos E descobertas Acessíveis Aos que não são cientistas É o passo Que se segue Natural E imediatamente Não explicar a ciência Me parece perverso Quando alguém Está apaixonado Quer contar Para todo mundo Mas há Uma outra razão A ciência É mais do que Um corpo de conhecimento É um modo De pensar Então eu acho Que é isso Essa é a mensagem Que eu queria Também deixar Para quem Está nos ouvindo Os cientistas Os professores Os divulgadores É que a ciência É um modo De pensar Então que a gente Valorize Nós cientistas Os divulgadores Os divulgadores E é isso Que eu queria Deixar Como contribuição Final Muito obrigada Pela presença De vocês Nós ficamos Devendo uma Pergunta Que chegou Mas depois A pessoa pode Escrever Para nós Para um de nós Para nós Respondermos Muito obrigada Pela participação Foi uma tarde Muito agradável Gostei muito De estar com vocês E vamos já Nos preparar Para a nossa Próxima atividade No Clube de Purinas Então Tá bom Um abração Um beijo Para vocês Fiquem bem Se cuidem Tá bom E Estamos aí Tá bom Tchau 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 Para vocês Todos Tchau Tchau gente Muito obrigada Muito bom Tchau Tchau Excelente